Boa noite, senhores, senhoras e senhoritas, como estão, último dia da semana acadêmica de agronomia, espero que vocês estejam gostando das palestras e para encerrar com chave de ouro, vamos ter agora uma palestra falando sobre a bovinocultura, principalmente no caso, falando muito sobre o plano ABC e sobre entregação, lavoura, pecuária e floresta, então nós vamos ter hoje o Diogo Cardoso Rorres, estou falando certo o seu nome? Correto. Ele vai nos falar sobre a implantação de sistemas integrados em propriedades rurais, depois ele vai fazer a apresentação dele, onde ele se formou, e logo em seguida nós vamos ter o Wellington Brito, que vai falar sobre o programa ABC, que é a agricultura de baixo carbono do BNDES, então nós vamos ter essas duas palestras hoje, então vou passar aqui já a palavra para o Diogo, ele vai começar a conversar com a gente. Senhores, eu vou pedir um favor para vocês, se vocês tiverem uma pergunta para o Diogo, coloque assim, Diogo, e faça uma pergunta, é uma pergunta para o Wellington, por exemplo, né, o Wellington, e coloquem a pergunta para eu conseguir separar para eles, tá bom? E novamente, 20 horas e 45 minutos, eu vou liberar o link para vocês preencherem a lista de presença, aí eu já vou dizer, eu tenho aqui para os palestrantes, eu me sinto no presencial, sabia? Termina a lista de presença, a quantidade de gente vai só, some, tá, então vocês vão aqui fazendo, depois vocês vão colocando as perguntas, não esqueçam de colocar o nome deles para eu poder já separar, beleza? Então vou passar, vou passar agora para o Diogo, né, nome do meu querido irmão também, opa, beleza então, Diogo, sinta-se à vontade. Obrigado, obrigado, Júlio, primeiro gostaria de agradecer o convite feito por você, pela universidade, pela Unifatesse, dizer que fiquei muito honrado em poder participar desse evento e compartilhar um pouco da experiência aí de quase 10 anos trabalhando com sistemas integrados em propriedades rurais, com bastante foco em regiões de solos arenosos, né, antes considerados improdutivos. Então, meu nome, como você apresentou, meu nome é Diogo, sou engenheiro agrônomo, formado em 2012 pela Unoeste, Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente de São Paulo. Após a minha formação, trabalhei na Brasmax Genética, por um curto período, onde posteriormente ingressei na cooperativa Cocamar, onde lá eu adquiri a boa parte da bagagem que eu tenho com sistemas integrados, né, trabalhei por um ano na região de Umuarama, e posteriormente quase cinco anos na região de Presidente Prudente de São Paulo, regiões muito parecidas de clima, solo e características também socioeconômicas, né, das atividades agrícolas que rodam na região. Então, vou compartilhar um pouco com vocês aqui, essa experiência, né, com foco aí no tema implantação de sistemas integrados em propriedades rurais. Bom, resumindo, fazendo um breve resumo aí da nossa, qual vai ser o nosso assunto, né, primeiro para a gente dar uma, 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 embasar um pouco o, fazendo um resumo do que a gente vai falar, vou dar uma ideia de hoje, como tá a integração lavoura pecuária nível Brasil, né, fundamentando um pouco também com a demanda mundial que a gente vai ter aí nos próximos anos, e vamos entrar no assunto daí de realmente como implantar sistemas integrados, né, quais são as atenção que o, necessária que o, que o produtor precisa ter, o consultor técnico dele, para auxiliar ele da melhor forma possível, né. Junto da implantação, eu vou apresentar, fazendo uma mescla, aí, com a evolução de duas propriedades, como que, como que, são, da onde elas estavam e onde elas chegaram com a integração lavoura pecuária. Bom, aqui tá um conceito do, do, de um pesquisador da Embrapa, que resume muito bem a, o que é a integração, né, uma estratégia de produção que entrega, integra atividades agrícolas, pecuárias e florestais, realizada na mesma área, que pode ser consorciada, sucessão ou rotacionada, e que tem o objetivo de buscar a sinergia, né, de potencializar essas atividades dentro do, do, do agro, agroecossistema, né, e de forma sustentável. Então, uma definição bem, bem clara aí. E, mostrando um pouco da evolução, da, do sistema de integração no Brasil, nós temos aí uma, uma escala aí, da, 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 isso aqui foi compartilhado, a, foi, foi uma pesquisa solicitada pela rede de fomento, integração, lavoura pecuária e floresta, mostrando a escala, né, o crescimento da integração no país. Então, nós saímos aí de 2005, no ano de 2005, com 1.8 milhões de hectares, e 2015, atingimos em torno de 11,5 milhões de hectares com integração lavoura-pecuária. A Embrapa soltou no balanço social 2020, que a taxa de crescimento estimado, né, anual, né, é em torno de, para a integração lavoura-pecuária e floresta, em torno de 9,2% ao ano, e junto disso caminha o sistema de plantio direto, né, 5,5% ao ano, e a recuperação de áreas, de pastagens degradadas, em torno de 7,5% ao ano, ou seja, o Brasil está caminhando aí, para cada vez mais trabalhar com sistemas sustentáveis, né, preocupação socioambiental. Apenas fazer uma analogia aqui, nós temos aí, hoje, né, a última estimativa na área, no ano de 2020, já se estimava que o Brasil tinha em torno de 15 milhões de hectares, com integração lavoura-pecuária, uma área equivalente à Inglaterra, mais país de galhos, né, e a meta de ampliação para áreas de integração até 2030, um compromisso que o Brasil tem aí com o mundo, diria, né, de alcançar aí os 30 milhões de hectares, ou seja, a gente, em 10 anos, em menos de 10 anos, a gente tem aí que dobrar essa área, né, então, que é uma área aí que equivale todo o território da Itália. Olha o tamanho do desafio que a gente tem aí nos próximos anos, né, e como que isso configura, né, a gente sabe que o sistema de integração tem diversas configurações, configurações, lavoura-pecuária, pecuária-floresta, enfim, hoje, 83%, em torno de 83% dessas configurações de sistema, elas giram em torno de lavoura e pecuária, 9% com lavoura-pecuária e floresta, 7% com pecuária-floresta e apenas 1% com lavoura-floresta. E o que que leva os produtores, pecuaristas, agricultores, buscar o sistema de integração, né, então, de uma forma resumida aí, preocupação com o meio ambiente, né, redução do impacto, o aumento da sua rentabilidade, diminuição do risco financeiro, porque você passa a ter mais de uma atividade, então, você não fica dependendo de uma única atividade de produção, proteção, rotação de culturas por necessidade técnica, né, aumentar a sustentabilidade do negócio, e aumento da rentabilidade, né, recuperação de pastagens e também o aumento da rentabilidade por hectare, né, também tem que ser viável pra poder investir nesse nessas tecnologias. trazendo alguns exemplos aqui de unidades de referência tecnológica, existem espalhadas pelo Brasil inteiro com diversos, em diversos biomas, né, mas o que tá mais próximo aqui da gente no Paraná, nós temos os nossos vizinhos, Mato Grosso do Sul, São Paulo, que tem onde a gente encontra essas unidades, onde há anos já vem se trabalhando com sistemas integrados, e é nelas, antes da pandemia, espero que agora, que estamos quase tudo normalizando aí, que os dias de campo voltem a acontecer, pra que a transferência de tecnologia, das informações geradas dentro dessas URTs, possa voltar a enriquecer o conhecimento dos produtores. Então, nós temos aí fazendas da própria Embrapa, fazendas parceiras que são cadastradas como unidade de referência tecnológica, e no Paraná, né, a gente tem também excelentes referências, né, de integração lavoura-pecuária. Uma da qual eu conheço muito bem é a unidade de fusão da Coca-Mar, lá, hoje, eles também já têm floresta, junto, não é só a ILP, e é uma das referências aí, além das outras, em integração lavoura-pecuária. Então, se o produtor quer conhecer, se entender, como que acontece pra cada região do Paraná, hoje ele tem, eu acredito que a gente tenha muito mais opções hoje, de URTs, né, e é um número crescente. Então, fica aí algumas informações pra quem tiver interesse de conhecer e buscar mais informações sobre sistemas de integração que essas propriedades fazem. Bom, e junto disso, vem os cinco grandes desafios pras próximas décadas, né, a pobreza, né, nem precisa falar, já é o maior desafio que o mundo enfrenta, né, junto vem energia, a questão de água, a gente vem passando, o Brasil hoje passa por uma das maiores crises hídricas, né, infelizmente, temos também a questão de alimento, produção de alimento no mundo, e sempre com a preocupação ambiental. Hoje, nós somos, a população mundial é estimada em torno de 7,5 bilhões, e até 2050, estima-se aí 9,2 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, precisamos produzir mais comida, né, pra combater a fome e também pra alimentar essa população crescente, né, então, a gente, além pra combater a fome, né, a pobreza e essa tangente que cresce da população, a gente precisa aumentar o mundo, precisa aumentar em torno de 70% de sua produção de alimento, né, e o Brasil é peça fundamental, né, pra que isso aconteça, e ele pode ser responsável pra atender em torno de 40% dessa demanda. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem aí nos próximos anos, né, de produzir alimento, recuperar áreas degradadas sem derrubar nenhuma árvore, muito pelo contrário, plantando árvore, né, isso o sistema de integração já tem provado por A mais B que é possível. Então, o Brasil aí, o mundo inteiro tá de olho no Brasil por causa desse potencial. Aqui mostrando um cenário da realidade regional, muito próxima da gente aí na região noroeste do Paraná, né, nós estamos aqui nessa região e pegando alguns números, né, isso aqui é uma elaboração da Coca-Mar no ano de 2015, onde em parceria com o Embrapa, Uno Oeste e a Par, fizeram uma estimativa da média de produção para rouba por hectare ano das propriedades localizadas no Mato Grosso do Sul, o Sul, Mato Grosso do Sul, o oeste do estado de São Paulo e noroeste do Paraná. Só pra gente entender o tamanho do potencial, Mato Grosso do Sul, a gente tem aí em torno de quase sete, um pouco mais de sete milhões de hectares, né, com áreas de pastagem, o estado de São Paulo, região oeste, por onde eu trabalhei por quase cinco anos, um milhão e cem mil hectares aí com áreas de pastagem e no Paraná, região noroeste, aí em torno de dois mil hectares, dois milhões de hectares, perdão, e essas produtividades variam de três a cinco arrobas por hectare ano, uma produtividade muito baixa. Nós sabemos que tem propriedades que já tem aí com três, quatro anos de sistemas integrados, produzindo 15, 20 arrobas por hectare ano, né, isso com facilidade. E por que que a gente tem essas baixas produtividades pecuárias, né? Porque a gente encontra bastante áreas nessa situação, essa é a maior maior realidade nossa, né? Áreas com pastos degradados que tem baixa taxa de lotação e que com baixa qualidade, né? O que proporciona um ganho, um GMD, um ganho médio diário muito baixo aos animais e às vezes, nem ganho, acaba acontecendo o efeito sanfona, o boi sanfona. Nós temos situações como essas de propriedades que acabam passando, devido ao alto estágio de degradação, acaba passando por situações como essa, chuvas torrenciais, abrem erosões, né, umas baitas erosões aí que como é que viabiliza o dono da área, né, o produtor para arrumar, né, reorganizar tudo isso aí, né, é complicado. Então, quando chega nessa situação, já é muito mais difícil. Aqui mostrando, essa foto é da, é daí da região de Paranavaí, né, dezembro de 2015, eu não, eu não citei o autor da foto porque eu não conheço, mas é da época que eu trabalhei na Coca-Mar, que essa foto foi bastante usada como exemplo, observem a direita aqui, ó, uma área de ILPF, né, com sistema de plantio direto, olha a diferença comparada à área da esquerda, onde a gente tem, passou aqui em dezembro de 2015 uma chuva torrencial e olha o tamanho da Vossoroca que abriu aqui, né, uma área de preparo convencional. Aqui observe o tamanho para ter ideia do tamanho do desastre, né, nós temos aqui um carro olha o tamanho do carro perto da do buraco que abriu aqui, né, então isso aqui é prejuízo, prejuízo financeiro, prejuízo ambiental, principalmente ambiental, é um impacto tremendo que demora anos para ser reconstituído, né, e olha aqui que belezinha, uma área com plantio direto, integrado com árvore, olha como a diferença, né, de ambiente. aqui para mostrar aqui uma propriedade lá em rancharia no estado de São Paulo também, sobre manejo e conservação do solo, é uma propriedade do Edinaldo Auro Matias, é um engenheiro agrônomo, produtor rural, eu diria que é um das maiores referências aí, principalmente no estado de São Paulo, porque já desenvolve projeto de integração na propriedade há mais de 15 anos, então já aprendeu a manejar muito bem o sistema, essa é uma foto da área, onde ele tem em torno de 8% de argila, um declive de até 7% e não tem terraço ou curva de nível e não apresenta nenhuma erosão. Opa, peraí, Jogo, você está dizendo que eu posso tirar curva de nível? Negativo, não é isso. Aqui, fique bem claro que é um produtor que também como agrônomo já tem anos de experiência e aprendeu que o solo precisa estar coberto o ano todo e com isso você consegue preservar, evitar estragos os processos como o apresentado no slide anterior. E vamos falar um pouco sobre implantação, então, como que iniciar o processo de implantação de sistema integrado? Primeiro de tudo, pensando como produtor rural, o produtor tem que estar convencido e disposto à mudança. Por quê? Aumenta, comparado, vamos pensar numa propriedade pecuária, a quantidade de trabalho que aumenta por inserir a agricultura é muito grande perto do que se faz dentro da pecuária. Então, ele tem que estar convencido que o que pode mudar a realidade dele é a integração e está disposto a correr atrás e batalhar, suar um pouco mais a camisa para conseguir os objetivos. e o que faz o produtor ficar convencido e entender que ele precisa dessa mudança? Através de conhecer outras propriedades rurais, principalmente as que estão ao entorno da sua propriedade ou as mais próximas possíveis onde ele vai conhecer as atividades que elas fazem e entender o que cabe em sua propriedade ou não. Participar de dias de campo também é extremamente importante, assistir palestras como essa, por exemplo, e que ele tenha uma assistência técnica capacitada que possa orientar ele de todos os processos, de todas as premissas, vamos dizer, para iniciar um processo e dar continuidade. Da experiência que eu tenho, um produtor, quando começa a pensar a integração até ele iniciar o processo, normalmente não é meses, é um processo de às vezes dois, três anos, três anos participando de eventos técnicos, conhecendo propriedades, dias de campo e conversando com outros produtores e consultores até que ele criar essa coragem aí e pegar confiança para entrar no sistema. Bom, a importância também da assistência técnica. Qual que é o papel da assistência técnica para auxiliar o produtor? Então, primeiro, é o diagnóstico da propriedade, é levantar, levantamento de infraestrutura, conhecer o que o produtor tem de disponível dentro da sua propriedade, qual a situação que a propriedade se encontra, seja de condição de solo, de cada talhão, de aguada, de cerca, se tem confinamento, se não tem, qual o trator que ele tem, se tem pulverizador, planta ver, enfim, é conhecer toda a estrutura que ele tem. Junto disso, entender qual que é o sistema de produção existente na propriedade, é mapear os talhões de acordo com cada tipo de solo que existe, que isso ajuda a gente na tomada de decisão, conhecer o clima regional é extremamente importante, as épocas de chuva, quando que vem as épocas de seca, para a gente saber quais são as melhores janelas de plantio, e é com essas informações a gente consegue começar a mensurar os riscos e potencialidades para a tomada de decisão. Com riscos e potencialidades mensurados, a gente começa o planejamento das atividades. Espera aí, com todas essas informações, como que a gente pode começar? E aí, vem a assistência, eu falo que o principal está aqui, no acompanhamento das atividades. O primeiro ano, normalmente, quando o produtor inicia os sistemas, a integração, eu falo que é o ano escolinha, mesmo com o acompanhamento técnico, semanalmente, vamos dizer, na propriedade, erros vão acontecer, afinal você tem uma equipe que está, na maioria das vezes, se ambientando com o projeto, conhecendo, às vezes você tem uma equipe que sabe mexer num trator, mas não sabe mexer num pulverizador, não conhece de uma plantadeira, então, assim, erros podem acontecer, é natural, faz parte do crescimento e desenvolvimento, mas é extremamente importante que o acompanhamento das atividades, o consultor tem que ter a ciência que ele precisa estar o mais presente possível, principalmente no primeiro ano, porque erros vão acontecer, faz parte do processo, mas quanto mais próximo o consultor do produtor, menor os riscos, menor as chances de erro. Aqui um exemplo de um levantamento da Fazenda Campina, fica no município do município de Caioá, São Paulo, como referência, vou citar a cidade de Presidente Apitácio, Presidente Venceslau, fica ali naquela região, muito próximo da divisa com Mato Grosso do Sul, onde a Fazenda foi toda mapeada, foi feito todo um levantamento de como eram as divisões, os talhões, as divisões, onde estavam as aguadas, e aí também foi identificado quais os talhões, por exemplo, esses que estão circulados de forma mais escura, que são os talhões com maior potencial de produção e outros com menor, que a gente pode destinar a outras culturas, no caso aqui é trabalhado a soja, o milho, e aqui nessa parte de baixo aqui da Fazenda, por exemplo, nessa parte alta, a gente chega a ter em torno de 12% a 14% de argila, e nessa parte baixa da Fazenda, nós identificamos em torno de 3% de argila, então, olha a diferença que a gente tem dentro de uma mesma propriedade, ela é inteira de solo arenoso, mas os riscos, como é que a gente arrisca plantar soja numa área de 3% de argila, onde parece areia de praia, só faltou a praia ali para o mar, na verdade, para virar praia. Então, assim, existe alternativa para áreas, para essa área também? Existe, opa, aqui também é produzido carne de qualidade, também tem pastejo de qualidade, e tem algumas opções para se ter uma boa produção pecuária aí na área, produção de pasto para, consequentemente, produzir um gado de qualidade. E, de forma geral, a caracterização regional, conhecer os sistemas de produção também que envolve, que acontece na região, existência, levantamento de, para saber a existência no mercado, para o que a gente pretende produzir dentro da propriedade, e se nós vamos produzir, a gente tem que ter para quem vender. então, essa é uma informação extremamente importante, a busca por associações, prestadores de serviço, isso aqui é fundamental, principalmente, para o pequeno produtor, onde ele tem um pouco mais de dificuldade de, às vezes, de recurso para buscar a compra de equipamentos para estar fazendo, então, às vezes, associações de produtores, associações rurais, prestadores de serviço, e isso aí facilita bastante o início desse projeto, né, e a busca por parceiros, né, então, a gente tem bancos, através do, por exemplo, do plano ABC, de você buscar financiamentos, mais, mais à frente, aí, um colega vai, vai, vai relatar mais sobre o plano ABC, cooperativas, revendas, né, porque você vai ter necessidade da compra de insumos, necessidade da entrega, da venda do produto, produzido, e também arrendatários, buscar parceiros que, se caso você não tenha interesse de você fazer um investimento e plantar alguma agricultura, você pode buscar parceiros, sim, arrendatários, e ter uma boa parceria aí e começar a reforma da sua propriedade, né, recursos financeiros disponíveis, entra no mesmo link ali que eu disse com relação a banco, então, plano ABC vem aí para incentivar projetos como esse, e sempre, sempre, qualquer decisão tem que ser com base em critério técnico, como todas essas informações que eu compartilhei, com as respostas dessas informações, é que a gente vai tomar a decisão de como começar, por onde começar, qual nível de investimento que a gente vai fazer. Então, a propriedade rural, seja pequena ou grande, ela tem que ser vista como empresa rural, né, então a gente tem que, eu falo, nós consultores, temos que ter ideia, né, junto do produtor, entender a atividade pecuária, se ele faz cria, recria, interminação, ou se ele faz ciclo completo, isso também é extremamente importante para a gente saber como que nós vamos, quantidade de área que nós vamos conseguir iniciar o projeto ou não, a atividade agrícola, buscar culturas que são adaptadas para a região, né, buscar, além de culturas, cultivares que são bem adaptados para a região, que tragam uma segurança maior ao produtor. E o planejamento, buscar uma orientação técnica que tenha, que seja especializada, preferencialmente com conhecimento em ambas atividades, né, porque você vai, nós precisamos criar um sinergismo das atividades que vão acontecer dentro da propriedade. É uma coisa que eu acho bacana que existe modelos aqui no Paraná mesmo de parcerias, né, onde pecuaristas, não querem o risco da agricultura, né, e aí ele entende que trazer um parceiro, um agricultor para dentro da propriedade pode ser grande vantagem. Eu vou tentar ser breve, um resumo aqui do que pode, um exemplo de parceria que é sustentável, eu falo que a parceria ganha, ganha, tem que ser bom para os dois, o pecuarista se beneficia e o agricultor também. Por exemplo, o pecuarista, ele consegue um parceiro, um agricultor. Para o agricultor, ele não vai cobrar uma renda fixa, é apenas um exemplo, tá, gente? Ele não vai cobrar uma renda fixa dessa área que ele vai plantar. Por quê? Porque o agricultor, ele tende a fazer a rotação com a agricultura na propriedade, em toda a propriedade. então o pecuarista, o dono da área, ele subsidia o calcário, o gesso, vamos dizer assim, a correção do solo, ele vai pagar esses insumos, o agricultor, ele entra com a mão de obra, então se houver a necessidade de incorporar esse calcário, ou só fazer a aplicação dele de forma superficial, esses custos operacionais ficam por conta do agricultor, em contrapartida, o pecuarista dá o calcário, compra esses insumos. O agricultor, após isso, ele tem direito a fazer duas a três safras na área no verão e no inverno ele tem que entregar, após a colheita da sua safra, vou dar como exemplo a soja, que é o principal aí que a gente vê nos sistemas integrados, após a colheita da soja, ele é responsável, o agricultor é responsável pela implantação da pastagem, e com a implantação da pastagem, quem aproveita dessa área no inverno é o pecuarista, então por isso o sistema que eu falo que é o sistema ganha, ganha. O arrebatário, vamos dizer assim, o parceiro, ele não, dificilmente ele vai plantar milho no inverno, pode ser uma opção, depende do que acordar com o pecuarista, com o dono da área, mas, normalmente, o milho, ele entra numa área menor, e aí, mas espera aí, você está falando que o pecuarista, ele tem que dar a terra para o cara e ainda ajudar com o insumo? é a parceria ganha, ganha. E aí, se o agricultor conseguir uma boa produtividade, o pecuarista tem uma participação. Então, no ano bom, aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, é estipulado um gatilho, 50 sacos por hectare, até 50 sacos por hectare, ou 120 sacas por alqueire, o agricultor não paga nenhuma renda. A partir de 121 sacas, ou 51 sacas por hectare, o agricultor passa a dividir esse resultado com o pecuarista. Necessariamente, não precisa ser dividir 50-50, mas ele passa a ter uma participação conforme a escala, o aumento da produtividade dessa área. E aí está um exemplo de parceria sustentável. Então, a cada dois ou três anos, você tem um agricultor fazendo a reforma de uma área nova e entregando outras áreas para pastejo fixo. Eu vejo que o que mais ganha com isso acaba sendo o pecuarista, porque a valorização que a propriedade acaba tendo, fora que ele sai de uma lotação de uma Y meia por hectare e vai para três, às vezes quatro, o A por hectare. Então, ele passa a aumentar bastante a rentabilidade. Então, aí fica um exemplo. E como começar? Assim que mapear os talhões, é necessário, a gente tem um sistema convencional, que é fazer todo o revolvimento de solo, incorporação do calcário. E quando que há necessidade de fazer isso? se a gente é preciso fazer uma identificação se existe alguma camada de solo compactada, se é necessário a incorporação desse calcário para corrigir teor de alumínio, a acidez desse solo em profundidade, ou seja, corrigir o perfil desse solo porque tem alto teor de alumínio, por exemplo, e também se tem muitas irregularidades. O que seria irregularidades? Seria aquelas ondulações no terreno que podem atrapalhar a qualidade de plantio da lavoura. Então, a tomada de decisão para revolver o solo ou não é somente com essa situação. Então, você faz, aqui eu trouxe um exemplo, o sistema São Mateus, para quem depois quiser procurar um pouco mais e entender como é, só no Google aí, no site da Embrapa, você consegue buscar mais informações de quando é necessário o sistema convencional. E aí, esse é o sistema que mais se busca, que é um sistema de forma sustentável, porque imagine você, quantas operações você tem que fazer para um sistema desse aqui, quanto que não encarece hoje com o preço do óleo diesel, hora máquina, desgaste de maquinário e o tempo que leva, né? Então, se você tem uma boa plantabilidade, se você na área, a área te fornece uma boa plantabilidade, você entra com a aplicação de calcário antecipada e aí ela pode variar de seis meses a um ano, pelo menos, isso quem vai direcionar é de acordo com a análise de solo, é importante a vedação da área para que o capim que esteja nela volte a produzir um pouco de massa para posteriormente servir de palhada, né? E dessecação antecipada, porque nós temos um capim, provavelmente é um capim velho, né? Com a relação CN, né? A relação carbono-nitrogênio alta que demanda muito N para decomposição. Então, a antecipação dessa dessecação é extremamente importante para que não haja competição de nitrogênio com a cultura da soja ou até mesmo o milho que pode ser implantado nesse sistema e para iniciar esse sistema. Bom, dando alguns exemplos de sistemas, Então, tem o São Mateus que promove a correção do perfil de solo para recuperação de pastagem com soja, daí entra todo o preparo convencional. Tem o sistema Santa Brígida que é a introdução de leguminosa forrageira em consórcio com culturas anuais e forragens, né? Então, nós temos aqui um sistema desenvolvido pela Embrapa na Fazenda Santa Brígida do nosso grande e respeitoso, né? João K., que para mim é a maior referência aí, eu diria, talvez mundial, né? Talvez não, com certeza, a maior referência mundial no sistema de integração, onde tem aqui a opção, onde ele montar um sistema aí de consórcio, de braquiária, por exemplo, braquiária com milho, com sorgo, e ainda acrescentando mais uma leguminosa, né? Ou seja, olha a opção de consórcio, de riqueza biológica que você pode trazer para o seu solo de volta, né? Pode ser produzido grão, pode ser produzido silagem, aqui no caso, a gente tem o guandu anão consorciado com milho, guandu é uma planta que tem alto teor de proteína nas suas folhas, então uma silagem de planta inteira e de milho com guandu, imagina o teor de proteína que a gente não pode alcançar uma silagem dessa, né? Então é uma opção também. E também tem o sistema Santa Ana, recuperação de pastagens com a produção de culturas para silagem, consórcio com forrageiras. Então a gente é feito quando há necessidade, feito o preparo da área, até quando não é feito correção antecipada e semeado um milho em consórcio com braquiária, posteriormente colhido silagem. Isso aí é extremamente importante, principalmente pro planejamento forrageiro, né? Da propriedade. Então aqui a gente observa, voltando aqui um pouco, que colhendo a silagem e a gente já tem um pasto quase pronto aí pra pastejo, né? E aí a gente sempre pergunta qual cultura iniciar o sistema de integração? Qual cultura? Como eu comentei, a gente tem que pensar na viabilidade do negócio, né? Hoje, pensando na região noroeste do Paraná e também na região oeste do estado de São Paulo, que são exemplos, essas são boas opções. Por exemplo, pastagem, milho, sorbo, soja. A gente tem uma cultura que é muito forte, né? Onde a nossa região é uma das regiões mais fortes do país na produção de mandioca. O estado de São Paulo também tem o amendoim como opção, se produz muito batata doce. Eu diria assim, são culturas que há necessidade que há necessidade de revolvimento do solo, então pode ser uma cultura para iniciar o processo quando há necessidade de revolver o solo. Então, se você já vai preparar o solo, por que não iniciar talvez com uma dessas culturas, né? E tem também o capim capiaçu, que é desenvolvido pela Embrapa, e hoje está, diria assim, hoje qualquer, toda estrada que você anda aqui na região, você consegue ver a quantidade, a aderência que os produtores tiveram pela riqueza que o capiaçu, né? Que o capiaçu pode fornecer como alimento para o gado. Então, é uma opção. Os critérios técnicos para a decisão, sempre, se você vai diminuir a área da pecuária para entrar com a agricultura, primeira coisa, planejamento forrageiro. Eu preciso produzir comida. Eu tenho que me precaver de possíveis contratempos, vamos dizer assim, né? E é importantíssimo que tenha, sim, um bom planejamento forrageiro, produzir comida, estar preparado. O nível de tecnologia, ele vai variar de acordo com o que o produtor tem disponível, né? Então, o que ele consegue acessar de crédito, de buscar para investir em maquinário, em preparo da área, em cultivares com maior expressão genética, assim, maior expressão do potencial produtivo, mais adaptado para a região, tipo de adubação, né? Então, o nível de tecnologia tecnologia é de acordo com o que o produtor tem de disponível para iniciar e sempre buscar que todo isso seja de proposta, proporcional, produtor, maior rentabilidade, né? Que seja sustentável. Aqui eu trago alguns exemplos de consórcio, por exemplo, a gente tem o milho das opções que tem para se iniciar, ainda mais pensando no planejamento forrageiro, né? Então, nós temos o milho com braquiara, que pode ser o consórcio milho com braquiara, que pode ser utilizado para produção de grão, silagem, silagem de planta inteira, silagem de grão úmido, pode ser o sorgo também com braquiara, eu coloquei braquiara porque é o mais comum, mas pode ser também consórcio com pânicos, né? mas exige um conhecimento a mais de como implantar para não ter problemas de competição. Então, a braquiara é o mais comum, Que tem menos chance de erro, então, o sorgo com braquiara para a opção de colher o grão, colher silagem, planta inteira, braquiara com milheto, pode ser feito um consórcio também para produção de silagem ou para pastejo, braquiara, milheto, com guandua não, é opção também de silagem, pastejo, braquiara, milheto e feijão calpi, também é uma outra opção para silagem, pastejo, feijão calpi, guandua não, são plantas riquíssimas em proteína, braquiara, só a braquiara com feijão calpi para pastejo, tem como exemplo o sistema gravataí, né? O sistema gravataí que, vamos dizer assim, que criou essa tecnologia, né? E braquiara com guandua não, fenotropical, pode ser utilizado tanto para pastejo, quanto produção de feno, né? O guandu por ser uma planta extremamente rica em proteína, você consegue produzir um feno aí de extremamente qualidade, talvez que possa girar em torno de 8 até 16%, não, de 8 a 12% de proteína, então olha que feno riquíssimo, né? Proporcionado principalmente pelo guandu. Aqui eu vou trazer algumas imagens de consórcio, então uma área que houve a necessidade de preparo convencional, por irregularidades, então a gente não tinha uma boa plantabilidade nessa área, foi feito o revolvimento e foi semeado o milho com espaçamento de 90%, só que antes de semear o milho, foi jogado a lanço, ou pra você ver, uma açaí é um pânico, então entrou fazendo a operação de após estar preparada a área, jogou a semente de capim e entrou fazendo a operação de plantio do milho, não foi passado nenhuma grade pra incorporar essa semente, a própria semeadora, a própria plantadeira fez esse trabalho, tanto que observa que o capim, né? ele cresceu bem ao pé do milho aqui, ele não está na entrelinha, por quê? Porque é onde passa o carrinho da plantadeira, então ela faz esse trabalho de incorporar a semente. Ah, Diogo, mas isso pode atrapalhar em produção? Se não souber manejar, fazer o manejo com herbicida, pode sim atrapalhar. Mas bem manejado, olha como a gente tem a formação dessa área, né? E aqui já pós colheita, como que se encontra a área aí e a área bem formadinha com capim, com maçai. Nós tivemos aí, pra você ver que eu falei aqui, uma área pequena, 9.6 hectares, quase 4 alqueires, plantio no dia 7 de fevereiro de 2017, colheita dia 12 de julho de 2017. Média de produtividade, 119 sacas por hectare numa área de primeiro ano. Isso aí dá um pouco mais de 280 sacas por alqueire de milho produzido. Junto dessa, só pra relembrar aqui, é a propriedade, o nome da propriedade é Santa Rita de Cássia, que fica no município de Presidente Bernard de São Paulo. Então, nessa mesma propriedade, no mesmo ano, a gente também fez um consórcio de milho com capim piatã. E aqui foi feito no sistema, perdão, no sistema de plantio direto. Então, reparem a data da visita, dia 19 de abril de 2016, a área estava nessa situação. Foi coletada amostra de solo, é feito análise, passada as recomendações de calagem e gesso, feito antecipadamente, e aqui, um ano, quase um ano depois, a área já com plantio, né, de milho na área. Observem, eu quero que vocês usem como referência essas duas árvores no fundo aqui, ó, elas são as referências, né, que é a mesma área. Aqui, observem que as curvas, elas não tinham, não davam condições de plantio, então foram feitas correções pontuais em trilheiros de gado, em curva de nível, e adequando elas para poder fazer o plantio e colheito posteriormente. Então, aqui a gente observa nessa foto, aqui a curva já corrigida, né, a gente observa que aqui está revolvido e aqui na parte de baixo também. Então, essa área ficou praticamente isolada por um ano, e posteriormente a gente teve aqui o plantio de milho em consórcio com o capim. Aqui, como era plantio direto, o milho também foi semeado de 90 e o carrinho do meio a gente semeou a braquiária. Então, houve a semeadura simultânea na mesma operação, né, colocamos outro disco próprio para o capim e a semente foi semeada junto na mesma operação. Aqui uma foto no dia 24 de julho de 2017 dessa área, dessa mesma área. Essa área tinha um potencial tão bom quanto o da mostrada anterior e infelizmente a gente passou por uma seca aí de 45 dias e olha o que aconteceu com milho, né? E aí eu falo que o milho é fantástico porque ele te dá uma excelente alternativa. Se você tem chance de perder essa produção, por que não colher silagem e fazer comida, né? E foi o que foi feito. foi um milho plantado extremamente tardio por questão de chuva, né? O que acabou prejudicando. Mas está aí, ó, a área formada, o pasto ficou um pouco ralo em algumas partes do talhões por questão da chuva. Observem as duas árvores aqui embaixo e a gente tem aqui, ó, o capim formado que já é a área preparada para entrar com soja na safra 17-18. Aqui, a silagem produzida pós colheita ali da área, né? Como que foi a produção? Então, esse consórcio foi numa área de 20 alqueires, 48,4 hectares, plantio dia 18 do 5, colheita da silagem primeiro de setembro. Uma média aí de 25 toneladas por hectare produzida, né? E encaramos aí uma aproximadamente 40 e 5 dias sem chuvas. A soja, depois nessa área veio a soja, né? Pós milho com braquiária. Então, observem a mesma área, né? Com as árvores aqui ao fundo e a soja já estabelecida aqui nessa palhada. Observem a curva de milho que antes estava descoberta, agora está com palhada até porque fizemos o consórcio. E aqui próximo da colheita. E essa área entregou para nós aí uma produtividade média de 72 sacas por hectare, né? Nós tivemos veranicos, foi um ano bom de chuva para a época e nós tivemos aí em torno de 18, máximo de 18 dias de veranico. então olha o potencial mais de 170 sacas por hectare por alqueire de produção, né? O que que veio depois disso? Veio a pecuária, né? Qual que é? Como que foi a pecuária nessa área, né? A lotação média de 4 ponto, nós trabalhamos, conseguimos trabalhar uma lotação média de 4.36 hectares, que corresponde aí uma na época 10.3 cabeças durante 47 dias no inverno, né? É um curto período, eu quero que fique bem claro que isso aqui são números correspondente a um período curto, né? Caso o produtor fosse considerar que o produtor comprou, o produtor tinha esse gado, engordou por um período curto e vendeu no peso, tá? Então, nessa área, o gado teve um GMD médio aí de 851 quilos, 851 gramas por dia, nesses 47 dias aí, então, cada animal ganhou em torno de 40 quilos durante esse período de 47 dias. Então, fazendo as contas de quantas arroba a gente produziu nesse período, a gente tinha aqui, então, 40 quilos vezes 10,3 cabeças, um rendimento de carcaça, eu coloquei, eu considerei aqui 50%, então, a gente produziu aí em torno de 13,7 arrobas por hectare. Na época, o preço da arroba é 140 reais no ano de 2018, um faturamento aí de 1.918 reais por hectare. Considerando o custo de cabeça nesse, o custo total de 10,3 cabeças vezes um mês e meio, 55 reais vezes um mês e meio, a gente chega a um custo de quase 850 reais. Então, pegando o que produziu, menos o que gastou, uma rentabilidade num curto período aí de 47 dias de 1.068 reais. Fazendo uma consideração aqui, que se a gente fosse levar esse número, fazer o estudo, acompanhar essa área por período talvez de um ano, essa mudaria bastante esse número, essa conta. Essa conta aqui, ela iria, provavelmente, GMD cairia para em torno de 450 a 600 gramas a dia e a rentabilidade ficaria em torno de 500 a 600 reais por hectare. Por quê? Porque eu fiquei com um período maior esse gado na área. E aí, fica bem claro, isso aqui é da fazenda Santa Rita de Castro de Presidente Bernardes de São Paulo. E aqui vem a evolução da utilização da área, a área versus lotação. Então, em 2015, não tinha agricultura, então, o total da área era 1.630 hectares. Em 2016, 6% virou, começou a agricultura. Em 2017, 16 e 2018, 27. Observe a porcentagem que a pecuária tem aqui da área, então, se a agricultura usa 27, a pecuária está usando 73. E olha como a lotação da propriedade aumentou. Às vezes, a gente pensa que, ah, vou fazer integração, vou ter que diminuir gado. Vai depender muito de como você desenhar o seu planejamento forrageiro. Então, como a gente iniciou produzindo comida para o ano que iniciou a soja, começou com uma área pequena e posteriormente mais do que dobrou, porque daí já começou a observar os impactos positivos dentro da propriedade. Então, observa que, em três anos de agricultura, de soja e milho, a gente já quase dobrou a lotação da propriedade. como eu comentei antes da opção da braquiária com feijão calpi, através do sistema gravataí, então, aqui trazendo uma imagem para vocês desse consórcio, o feijão calpi é uma planta riquíssima em proteína, então, é uma excelente opção para consórcio, principalmente no inverno. aqui os animais pastejando a área e eu trago aqui, eu queria chamar atenção para ruzizienses, que é o capim, um dos capins mais utilizados dentro do sistema de integração. Então, nós temos aqui um trabalho da, se não me engano, fazenda gravataí, onde eles fizeram, junto com a Embrapa, esse trabalho, onde tinha os capins de forma pós-soja, de forma isolada, solteiros, e aqui em consórcio calpi. Onde a gente vê mais diferença, principalmente na ruzizienses, então, a gente sai de uma proteína bruta aí nos três meses, período de 90 dias, maio, junho e julho de 2016 e 2017. Nós saímos aí, que é uma média, então, a gente sai de uma proteína de 12 para 14, quase 15, junho de 6 para 7, 3,5 para 4. e olha aqui a massa, a quantidade de massa também, que produziu, principalmente no primeiro mês. Por que aqui possivelmente perdeu? Porque o calpi, ele não tem poder de rebrota, então, o gado vai pastejar ele e depois do pastejo, ele não tem rebrota, então, pode ser que isso tenha afetado de alguma forma. quando a gente olha o ganho médio diário, o GMD desses animais, então, vamos observar aqui que, de novo, vou na ruzizienses, com calpi, que era um período curto ali até voltar, o período de inverno, vamos dizer assim, até voltar a soja. Então, nós temos aqui a ruziziense, com calpi, solteira, um GMD de 580 gramas dia e a ruziziense consorciada 630. Produção de arroba, então, embora o GMD tenha sido maior em algumas questões, a produção de arroba, ela foi muito próxima, né, quando a gente olha, isolado, quando consorciado, e olha a produção de arroba por hectare, principalmente no Paiaguase e no Calpi, né, e no ano de 2017, se confirma, né, aqui perdeu um pouquinho, né, mas olha a ruzizienses, que é um dos capins mais utilizados. E agora, olha o reflexo disso na produção de soja, né, você trabalhou com uma leguminosa em consórcio, ou seja, você criou uma população, uma biota diferente no solo. Olha como isso beneficiou a soja, então, de na safra, aqui, na safra 16, 17, uma produtividade média de 59, quando comparado na consorciada, um salto aí de 8, 9 sacas, no mínimo, de produção a mais por hectare, né, e na safra 17, 18, e na safra 17, 17 sacas contra 79, mínimo de 2 sacas de produção a mais. Então, olha o benefício aí que um consórcio como esse pode trazer, né, e o que pode explicar essa produtividade a mais em soja, né, a gente observa aqui através dessa análise que a gente teve uma quantidade maior de carbono orgânico total na onde a gente tinha o consórcio, né, também de nitrogênio e também aumento da biomassa microbiana no solo, tanto com carbono e nitrogênio. Olha só a diferença de biomassa, né, aqui quase 3 vezes a mais do que no sistema solteiro. um exemplo aqui, a braquiária, a braquiária, o mix de plantas, braquiária, mileta e feijão calpi para ser semeado no inverno pós-colheita de soja, mostra aqui também uma pastagem formada com capim guandu, né, braquiária com capim guandu, oh, perdão, capim não, com guandu, anão, né, então, a. O foco maior disso é principalmente no inverno, a vantagem do guandu anão é que ele pode ficar na área por até 3 anos, né, se você for estabelecer já como pastagem definitiva. Então, no verão, quando você tem um capim com uma melhor condição, o gado dificilmente se alimenta dele, mas no inverno que a gente tem uma baixa na qualidade nutricional do capim, o gado, se aproveita muito do guandu para poder extrair dele a proteína, ele acaba sendo bastante nutritivo para o gado. Aqui, o gado na mesma área, já pastejando esse capim consorciado com guandu. Baquiária e milheto, aqui, semeado em linha, é uma excelente estratégia para antecipação de pastejo, para o gado, por que? Olha só aqui, nessa imagem, a gente tem o milheto de um tamanho maior e a braquiária aqui, tímida ainda, ainda saindo. Qual que é a diferença? O que que isso proporciona? Essa área aqui, essa foto foi tirada em torno de 35 dias após a semeadura. então olha o tempo e olha a braquiária o jeito que está e olha o milheto, olha o tempo de pastejo que a gente ganha, né? Então, eu estou formando capim definitivo aqui e estou colocando milheto para antecipar um pastejo. Lógico, eu tenho que entrar com uma carga animal mais leve para que ela não prejudique esse capim que está vindo e fazer um pastejo leve. eu não posso deixar penduar esse milheto senão eu dificulto a rebota. Se eu fizer o manejo de pastejo bem feitinho, eu consigo dar até três pastejos nesse milheto. Então, nesse caso, nessa propriedade, Que é fazenda Campina, lá em Caioá, é feito a divisão dos piquetes com choque para ter o melhor aproveitamento de pastejo dessa área, né? E aqui já mostrando após o terceiro pastejo como ficou a formação da área. Então, observa que o capim está tendo uma boa saída, né? Como que está bem estabelecido. Normalmente, vamos considerar aí boas condições, excelentes condições de formação de pastagem, condições de climas, vamos dizer, você tem um pasto bem formado para pastejo em torno de 70 dias, 80 dias, você faz o primeiro pastejo que também tem que ser de forma leve. Nesse caso, com 40 dias, a gente já entrou fazendo o primeiro pastejo. Então, com 80 dias, a gente já está quase no terceiro pastejo. E aí fica o capim formado para formar aí após, lembrando que os pastejos tem que ser sempre leve até o capim se estabelecer, né? Com os animais mais leve ou uma lotação mais baixa. uma outra alternativa quando há necessidade de preparo convencional da área e um período curto onde a gente não consegue formar uma palhada com braquiária, o milheto pode ser também uma excelente opção, né? Para socorrer aquele momento. Então, também aqui na fazenda campina, o milheto semeado, com a semeadora de trigo e aqui ele formando, preparado para servir de palhada para soja. O milheto é uma planta que ela degrada muito rápido, né? Ela tem uma relação carbono-nitrogênio muito baixa, então, ainda mais em solo arenoso, com temperaturas médias aí de 38, 39 graus, essa planta com 30 dias já quase não se vê mais nenhum resquício dela na área. Então, ela é, eu diria assim, que ela é uma excelente alternativa para uma janela curta e para que a soja possa se estabelecer. E como que acontece o manejo dessa área? Então, o milheto chegou no ponto ideal, estamos próximo do plantinho, choveu, dessecamos e entramos plantando ainda com ele verde. Então, pode ser feito desseque-plante no mesmo dia, pode ser feito desseque-plante um dia ou dois dias depois. O que a gente quer é aproveitar esse milheto o mais tempo possível. Então, quanto antes a semeadura acontecer após a dessecação do milheto, melhor. E aí, o que a gente quer do milheto é isso aqui, um bom estabelecimento da cultura, que ele, um pouco de palha, que ele consiga conservar um pouco da umidade do solo e diminuir e diminuir a temperatura do solo. Para quê? Para a gente, olha como está bem estabelecido o stand. Observa que onde tem uma falhazinha do milheto, a gente observa que aqui já aconteceu algumas falhas de planta. Então, olha a importância também aí, uma excelente alternativa do milheto para essa estratégia. E o que a gente quer evitar? A gente quer evitar isso aqui, o estrangulamento, que a planta que ela não queime aqui, essas plantas elas estão condenadas, elas não vão produzir. Ela está usando da reserva do cotiledone, por isso que ela ainda está verde, senão ela já teria, estaria toda seca. Observe essa planta que quase já, cotiledone já quase, quase seco, como ela já está torcendo folha, né? Então, o que a gente quer proteger isso aqui, para manter o stand grande de soja e manter o potencial produtivo. E por que a soja? A maioria dos sistemas que a gente conhece é trabalhado com soja. Então, do aspecto econômico, é uma commodity, facilidade de comercialização, a gente tem uma alta demanda nacional, mundial, conhecimento e tecnologia disponíveis, nós temos a Embrapa que é a referência mundial, então, em tantas outras instituições que desenvolvem pesquisas e trazem tecnologias para a produção em diversos biomas. Hoje a gente tem o seguro rural, que é uma excelente ferramenta para o produtor, que dá respaldo para caso um ano de seca ele não quebre, que ele se mantenha de pé e produzindo. É uma diversificação na fonte de renda, reduz os custos de reforma de pastagem, porque a própria cultura vai pagar todo aquele sistema de reforma e a pecuária vai se beneficiar disso. Redução do ciclo da pecuária, porque a gente consegue com uma cultura de menor prazo também, vou dar um exemplo, por exemplo, a mandioca, mandioca é uma cultura de um ano, um ano e meio, a soja, ela é uma cultura de quatro a seis meses, vamos dizer assim, até você conseguir pastejar. Então, você ganha tempo e consegue uma ótima resposta do capim. E otimização da mão de obra, com pouco, fala assim, poucos funcionários conseguem, hoje com a tecnologia que a gente tem de implementos, com poucas pessoas a gente consegue tocar boas áreas de agricultura. Do aspecto técnico, correção do solo, fixação biológica de nitrogênio, aumento da biota do solo, residual de fertilizante, a soja não consegue aproveitar 100% do fertilizante que você coloca, então parte disso fica para o capim. Redução da pressão de pragas, doenças e plantas daninhas, maior produção e qualidade de passagem e também manejo e conservação do solo, porque a gente passa a produzir com o sistema de plantio direto. E a maior vantagem, na minha opinião, e o maior cuidado que o produtor tem que ter quando ele inicia com o solo, é fixação biológica de DNA, é inoculação com Bragg risolve. Então, veja que nessa lavoura, a gente recomenda sempre altas dosagens. E como é que você consegue trabalhar com altas doses? É colocado um tanque na plantadeira e esse tanque, você faz a mistura do inoculante com a água e injeta direto no suco de plantio para que tenha o contato direto com a semente e ali possa colonizar a semente, essas bactérias possam colonizar a semente. E aqui a gente observa um tiro que a plantadeira deu com inoculante desligado, sem aplicar. Olha a diferença de coloração no início, quando começou a aparecer, olha depois de um tempo, observe que é a mesma área. Olha pela árvore aqui embaixo, só muda um pouco o lado da foto. Aqui já um pouco mais à frente da cultura, se a gente se não tivesse inoculado a área inteira, talvez a gente achasse que a soja estava encerrando o ciclo, que ela já estava entrando no processo de maturação, mas na verdade ela está com uma alta deficiência de nitrogênio. E tem pesquisas que mostram que essa má inoculação pode ocasionar perdas de até 30 sacas por hectare. Então, em solos que você não tem a cultura, que são solos vamos dizer assim, novos para a cultura da soja, é extremamente importante a utilização de altas doses, eu diria de 12 a 15 doses por hectare de bradgisome. Olha só como, por que que fala que a soja fixa o N e o capim se aproveita disso? Olha o pasto formado pós-soja. nós temos aqui um capim com uma coloração totalmente diferente daqui, aqui também é um pasto que foi formado mileto com braquiária, já está após o terceiro pasteiro do mileto, e olha só, aqui a gente tem no mínimo uns 80 dias, 80, 90 dias que foi semeado o capim, e olha como ainda apresenta a diferença na coloração da pastagem. Então, por isso, a soja é uma das melhores culturas que pode beneficiar a pastagem que vem no inverno. E está aqui a mágica. Você coloca o equipamento e ele joga diretamente no suco de plantio o inoculante, o bradgisome, que vai fazer o trabalho de fixar nitrogênio. Falando um pouco, só tomar uma água. Falando um pouco da evolução da evolução também dessa propriedade da fazenda Campina, o Carlos Viacava, a evolução, então, são três propriedades, a fazenda Campina, Leilore CV e a Santa Gina, que dá uma área total útil de 2.953 hectares, corresponde a 79% da área total. E a evolução da soja versus a lotação, assim como eu mostrei a fazenda Santa Rita de Cássia, olha a fazenda Campina também, a evolução da soja versus a lotação. Então, a agricultura entrou em 2013-14, utilizando 28% da área e ainda assim, de 1.3, um salto para 1.6 o ar por hectare. E aí, olha como a gente tem o aumento gradual ano após ano e ainda assim, o aumento de lotação Então, nós temos redução da área pecuária, aumento de lotação e ainda produzir grão. E aqui, mostrando um histórico da diversificação do faturamento da CV Nelore Mocho. Então, nós temos aqui no ano de 2014, 77% do faturamento dele era com gado, 18% laranja, 5% soja. Em 2000, vamos para o ano 2017, olha aqui já, de 55% do faturamento era gado, 33% era soja e 12% laranja. Olha como muda, né, em 4 anos, aí a diversificação do faturamento de uma propriedade. E aqui é o Carlos Eacava, é o dono da, é o proprietário da Nelore Mocho, você vê Nelore Mocho, né, um criador mais de 30 anos de genética e onde viu na integração a oportunidade de alavancar principalmente o potencial genético que ele tinha. E aí é uma frase que ele diz para nós uma vez e a gente criou esse banner porque foi, a gente achou fantástico o resultado, né, então, aumentamos o faturamento em 57% com apenas dois anos de integração lavoura pecuária, né, olha, olha a mudança que proporciona dentro da, 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 da própria propriedade, né, eu falo, eu que peguei desde o começo o projeto lá, participei, né, por quase cinco anos do projeto, o quão fantástico é a mudança que você vê na estrutura, né, o quanto a fazenda começa a crescer, contratar pessoas, investir em tecnologia e equipamento, infraestrutura, a gente fica encantado com isso. E só pra, então, já quase finalizando aqui, mostrar os benefícios que a evolução também do solo, qual que é o benefício, os benefícios disso, né, nós temos aqui da fazenda Santa Rita de Cássia, uma área com milho, silagem, mais soja, e um outro talhão que foi soja e pastagem, então, uma comparação, uma análise 2016 com análise 2018 do talhão 10. Olha a evolução aqui que a gente tem, essa primeira análise, talhão 10, lembrando, milho, silagem, então, a gente não foi levado embora a planta inteira e depois veio soja, então, a gente tem aqui um aumento no fósforo, uma queda no potássio, porque, olha aqui, a gente levou planta inteira embora, calço magnésio, com certeza, com relação também a tem ligação a calagem que foi feita para correção, olha, aumentando a CTC desse solo, a gente está aumentando a caixa desse solo, né, a capacidade dele reter mais nutriente, né, e o V% também aumentando, observa que o enxofre aqui caiu, também teve uma queda, né, silagem levando embora, e aqui na onde foi soja e um ano de pastagem, um talhão 15, olha, e nós não levamos nenhuma planta embora, só o capim fazendo o serviço de ciclagem de nutrientes, né, pegando o que está lá no fundo e trazendo para cima de novo, então, dois anos depois, a gente tem aqui, ó, de 12 para 41 fósforo, olha o potássio, 1.3 para 3.6, a gente quase triplicou o potássio, né, cálcio subiu, magnésio, olha a CTC assim, 48 para 57, ficando maior ainda, a caixa, né, a capacidade de reter nutriente no solo, e aqui o enxofre cresce, aqui o enxofre dobra de tamanho, né, e na fazenda Campina, também tem uma análise aqui mostrando 4 anos, né, uma primeira análise em 2014 e do mesmo talhão, uma segunda análise em 2018 para mostrar a evolução, talhão de 12.7 de argila, nós tivemos um aumento no fósforo de 4 para 8.8%, então 119% de acréscimo, potássio também cresceu, né, dobrou, cálcio, magnésio, CTC aumentando também, nós saímos de 31 para 50, e o V% também 45 para 61, enxofre deu uma caída, porque provavelmente o potássio poderia ter subido mais, aqui o enxofre caiu, mas por que? A gente teve aqui, duas safras de soja, primeira produtividade, 45 sacas por hectare, a segunda safra, 63 sacas, olha o salto de produtividade, né, e o milho produziu 24 toneladas por hectare, possivelmente teve, passou por uma seca, um período de seca aqui, porque essa não é a média comum, né, a fazenda já chegou a produzir 39, 40 toneladas por hectare de milho silage, então mostrando aí talvez o porquê que possa ter influenciado aqui na queda do enxofre. Então, pra gente finalizar aí, quais os principais benefícios da integração, né, retorno econômico mais rápido, devido à produção de forragem nas épocas mais críticas, aumentos da taxa de lotação e do ganho de peso vivo diário, diminuição do tempo de abate dos animais, agricultura, recuperação do solo, visto que melhora a estrutura e ciclagem de nutriente, aumento de matéria orgânica, maior armazenamento de água, cobertura de solo para o plantio direto, e o sistema de produção como um todo, melhoria da fertilidade, conservação do solo e aumento de produção, recuperamos áreas degradadas, maior geração de renda e empregos, diretos e indiretos, e diminuímos, conseguimos diminuir, produzir mais sem abrir novas áreas. Então, a gente diminui a pressão de desmatamento de novas áreas. O Brasil não precisa derrubar mais nenhuma árvore. só com a tecnologia e com a recuperação de áreas degradadas, a gente consegue dar um salto muito grande ainda em produção. Para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o sistema de integração, fica aqui o endereço da rede ILPF, que é uma rede aí, são essas empresas que a gente observa, Bradesco, Ceps, Cocamar, John Dears, Soesp, Singenta e Embrapa, na qual elas juntam recursos e com foco de transferência de tecnologia, de poder levar informação ao produtor. Aqui no site da rede, você vai conseguir conhecer outras propriedades, vai ter muito mais informações de diversas propriedades em diferentes biomas. Então, gostaria de trazer aqui, mas o tempo é curto, já até estourei um pouco o meu tempo, mas aqui nesse site da rede e também no site da Embrapa, você vai conseguir muito mais informação sobre sistemas integrados. Deixo o meu agradecimento mais uma vez, peço desculpa aí por ter passado um pouco pouco do tempo, se deixar, eu fico por mais horas aqui falando, que tem muita, tem muita alternativas aí, áreas alternativas de, de, de melhoria de produção. Então, isso aí é uma, uma pequena, uma pequena parte do conhecimento que a gente tem e compartilha com vocês. O meu muito obrigado, peço desculpa pela demora e fico à disposição aí para qualquer, qualquer dúvida. Beleza, muito obrigado, Diogo. O Wellington, você pode fechar a sua apresentação, Diogo, daí? Fechado. Beleza, então, muito obrigado. Então, vamos agora para o Wellington, ele vai abrir a apresentação dele, daí a gente já começa essa aqui também. E. Abriu aí, Júlio? Deu sim. Então, agora nós vamos passar para o Wellington, Ele trabalha no Banco Sicredo União Panamá, São Paulo, e ele vai nos falar sobre o programa ABC, que, que adianta nós termos todas essas técnicas que foram passadas pelo Diogo, se nós não tivermos um plano de financiamento para executá-las, né? Então, por favor, Wellington, pode começar, tá bom? Perfeito, perfeito, pessoal, obrigado. Obrigado, Júlio, obrigado a todos pela presença, fico muito contente de estar aqui nessa noite de sexta-feira com vocês, compartilhando um pouco sobre as linhas, sobre o conhecimento e a experiência que a gente tem numa instituição financeira. Meu nome é Wellington Brito, sou assessor de negócios da Regional Maringá, sou formado em administração pela Universidade Estadual de Maringá, curso agronegócios pela Exalc, MBA em Agro pela Exalc, e estou há seis anos na cooperativa, trabalhei por três anos ali na área de seguro, seguro agrícola, e agora assumi um novo desafio, que é como assessor de negócios voltado para o segmento agro como um todo. Apresentando um pouquinho sobre o sistema Cicred, pessoal, a gente tem uma presença nacional ali, mais de 118 anos de história, é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a gente tem 108 cooperativas filiadas, no qual a Cicred União Paraná e São Paulo é uma delas, temos mais de 5 milhões de associados, um total de ativos totais de 182 bilhões, 111 bilhões em operações de crédito, 23 bilhões em patrimônio líquido, mais de 30 mil colaboradores, a gente atua a nível Brasil, 26 estados, mais distrito federal, e possuímos mais de 2 mil agências. E dentro dessas 108 cooperativas filiadas, a gente tem a Cicred União Paraná e São Paulo, com sede aqui em Maringá, é a maior cooperativa do sistema Cicred, é a terceira maior cooperativa do Brasil, então a gente tem ali mais de 408 mil relacionamentos totais, a gente tem em torno de 7 bilhões de recursos para porte, operações de crédito 3,7 bilhões, detalhe, dessas 3,7 bilhões, hoje atualmente 2 bi é só voltado para crédito rural, pegando ali a parte de custeio e também a parte de investimento, 633 milhões em patrimônio líquido, mais de 1.300 colaboradores, e a gente atua em 109 municípios. Então aqui no Paraná a gente possui três regionais, a Regional Norte para Londrina, Regional Noroeste em Paranavaí, Cianorte, a Regional Maringá e tem a Centro-Leste e Leste Paulista lá em São Paulo. Atualmente o Cicred é a segunda maior instituição financeira em repasse de crédito rural do Brasil, a primeira Banco do Brasil Cicred vem logo atrás. Então pessoal, vou falar um pouquinho sobre as linhas de crédito, como o Júlio falou, não adianta a gente ter todo esse conhecimento, toda essa tecnologia se a gente não tem ali um incentivo por trás para financiar. E nesse incentivo a gente fala um pouquinho do BNDES. Então o que é o BNDES? O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, ele é uma empresa pública federal ali com sede no Rio de Janeiro e cujo principal objetivo é financiamento a longo prazo em todos os segmentos da economia brasileira, então ele financia desde o produtor rural a empresas PJ e dentro do, falando ali especificamente do agro, o intuito é trazer soluções para impulsionar quem produz no campo, produtores rurais ou empresas da agricultura, pecuária ou agroindústrias em todas as faixas de faturamento. Então quando a gente fala de BNDES, a gente opera via repasse, então toda instituição financeira que opera com BNDES, ela pega, capta o dinheiro do próprio BNDES e faz o repasse disso aí para o produtor rural. todas as operações do BNDES voltado para o público agro, a gente chama de investimento. Atualmente no crédito rural a gente possui quatro finalidades, é o custeio, investimento, industrialização e comercialização. Então sempre quando a gente fala de crédito BNDES direto ao produtor rural, a gente está falando de investimentos. O BNDES ele possui diversas linhas aqui a gente consegue atender uma gama muito grande, então desde o ABC, Inovagro, Moderagro, Pronamp, Proaiga, não vou entrar em detalhes em todas, a gente vai falar um pouquinho mais do ABC, mas aqui a gente possui várias alternativas. Porém o BNDES é sempre com emoção, pessoal, então o recurso ele é sempre liberado no ano safra. O que é um ano safra? O ano safra ele vai ali de julho a junho do outro ano, então o ano safra 21, 22 começou em julho de 2021, tecnicamente o recurso do BNDES era para durar todo o ano safra, porém não é isso que acontece, hoje é um recurso escasso no mercado, então a gente, depois eu vou mostrar mais à frente para vocês que a gente está com a maioria dos protocolos fechados, então hoje a gente não consegue mais operar direto com a linha BNDES, porém cada instituição financeira ali consegue linhas alternativas, inclusive poupança equalizada, que é também uma forma de incentivo do próprio governo. então eu vou entrar um pouquinho aqui já falando de ABC, a gente percebeu que nesse plano safra a gente teve uma pegada muito forte do governo para o incentivo de um agronegócio mais sustentável, então a gente teve em torno ali de 73 bilhões do BNDES voltado somente para investimento, no qual a maioria desses recursos já se esgotou, e desses 73 bilhões somente para o ABC vieram 5,5 bilhões, isso para todo o Brasil, sistema nacional, financeiro nacional como um todo, e então a gente teve um incremento ali de em torno de 101% na ABC de um ano para o outro. Além da ABC a gente teve um incremento muito forte no Inovagro que é voltado para a inovação no campo, a gente teve um incremento forte no ProArriga que incentiva a irrigação além do incremento forte também na subvenção do seguro rural que é um importante hoje mecanismo de proteção para o produtor rural e hoje a gente tem a opção de seguro ali já onde as seguradoras aceitam lavouras com integração lavoura pecuária com consórcio de braquiária no caso do milho então e a gente está eu percebo que está tendo uma evolução muito grande cada vez mais nessa linha do seguro. Então falando do ABC em si pessoal o objetivo é viabilizar um agronegócio mais sustentável incluindo aqui a integração lavoura pecuária e floresta a recuperação de pastagem plantio comercial de floresta e tratamento de dejetos entre outras atividades então a BC ele é um programa do BNDES virou agora o plano safra disponibilizaram lá o recurso para o BNDES e ele pega ali projetos destinados a reduzir as emissões de gases de efeitos estufas oriunda das atividades agropecuária incentiva também a reduzir o desmatamento aumentar a produção agropecuária em bases sustentáveis adequar a propriedade rural legislação ambiental aqui a gente tem um programa que chama ABC ambiental exclusivo para essa finalidade ampliar a área de florestas cultivadas e estimular ainda mais a recuperação de pastagens degradadas e dentro quem que pode acessar esse ABC qualquer produtor rural pessoa física ou jurídica e cooperativa de produtores rurais se ele for arrendatário ele pode acessar pode então a gente tem ali a opção seja produtor rural independente se a renda se é por anuência como a data enfim ele consegue acessar basta procurar uma das instituições financeiras credenciadas ao BNDES e a linha tem que estar com o protocolo aberto é possível também fazer operações coletivas eu vou mostrar um pouquinho mais para frente então às vezes o limite de um produtor não dá a gente pode unir ali vários produtores para poder fazer uma operação coletiva porém para pessoas jurídicas a gente não consegue fazer esse tipo de operação coletiva dentro do ABC pessoal a gente tem 10 finalidades então a gente tem uma linha exclusiva que chama ABC e a gente abre várias finalidades de acordo com claro a finalidade do projeto a finalidade da implantação da propriedade rural o primeiro deles e um dos mais famosos é o ABC ambiental que é a adequação regularização das propriedades rurais frente à legislação ambiental então sim o governo ele dá um incentivo nessa taxa da ABC a gente vai ver que é uma taxa subsidiada então a gente tem essa opção do incentivo para regularizar frente à legislação ambiental inclusive recuperação de reserva legal de áreas de preservação permanente recuperação de áreas degradadas implantação e melhoramento de plano de manejo florestal sustentável a gente tem também uma linha de bensumos essa linha está em desenvolvimento se eu não me engano é o primeiro plano safra que a gente opera com essa linha de bensumos a tendência é que ela cresça ainda mais ao longo dos anos que a construção e instalação para implantação ou ampliação de unidade de produção de bensumos e biofertilizantes dentro da propriedade rural para uso próprio e não pode ter comercialização dentro dessa linha a gente tem o ABC fixação que é o estímulo ao uso da fixação biológica do nitrogênio ABC florestas que aqui pega implantação manutenção melhoramento do manejo de florestas comerciais aqui já é voltado para aquela floresta onde de fato tem a comercialização inclusive destinada a uso industrial ou produção de carvão vegetal temos as outras finalidades que é ABC integração essa daqui é uma das linhas mais acessadas do ABC atualmente até aí que a gente vê uma procura muito grande para esses sistemas de integração então ela é destinada a implantação e melhoramento de sistemas de integração lavoura-pecuária lavoura-floresta pecuária-floresta enfim todos os outros sistemas agroflorestais também temos o ABC manejo de solo igual a do bioinsumos ela ainda está em desenvolvimento então a adoção de práticas conservacionistas de uso manejo e proteção de recursos naturais incluindo aqui correção de acidez da fertilidade de solo então ele vai fazer uma correção de solo pode acessar essa linha de manejo de solo a gente tem ali ABC orgânico que é a implantação de sistemas orgânicos para produção agropecuária o ABC plantio direto então a implantação e melhoramento de sistemas de plantio direto porque a gente sabe que hoje o plantio convencional ele vem cada vez mais deixando de ser usado e agora é um incentivo muito grande ali no plantio direto ABC recuperação recuperação de pastagens degradadas e ABC tratamento de dejetos que é a implantação manutenção e melhoramento de sistemas de tratamento de dejetos e resíduos oriundo de produção animal para geração de energia e compostagem então a gente tem 10 finalidades dentro dessa linha da ABC muitas vezes vem a confusão ao alto onde eu enquadro determinado projeto que eu estou fazendo ou de enquadro determinada implantação que eu estou fazendo da minha propriedade ou ampliação então a gente conta é impossível a gente decorar tudo isso então a gente conta com sistemas internos onde a gente joga a finalidade do projeto e a gente consegue acessar ali qual é a finalidade para aquele projeto específico apenas o ABC ambiental que ele tem ali uma taxa diferenciada ele tem um prazo diferenciado que eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês mas todas as demais finalidades do ABC do ABC a gente consegue enquadrar numa linha que chama ABC demais finalidades e aqui quais são os itens financiáveis tá pessoal então o que eu posso aqui claro devido a essas 10 finalidades é uma gama muito grande que a gente consegue financiar dentro do ABC hoje essa linha do ABC ela ainda é pouco explorada porém nesse ano safra 21-22 ela foi uma das primeiras que se esgotou o ABC demais finalidades então a gente vê uma procura muito forte em cima dessas práticas sustentáveis não só a linha do ABC como a linha ProArriga que vem ali a questão da irrigação como a linha do Inovagro que traz inovação do campo então foram uma das primeiras linhas que tiveram o protocolo fechado então eu trouxe aqui as principais a fim de exemplificar os principais itens financiáveis dentro das linhas de crédito do ABC então eu posso financiar ali elaboração de projeto técnico georreferenciamento das propriedades rurais inclusive despesas técnicas e administrativas relacionadas ao processo de regularização ambiental posso financiar também a adubação verde plantio de cultura e cobertura de solo realocação de estradas internas nas propriedades rurais para fins de adequação ambiental aquisição de insumos e pagamentos de serviços destinados à implantação e manutenção de projetos financiados pagamentos de serviços destinados à conversão para a produção orgânica e sua certificação aquisição, transporte e aplicação e incorporação de corretivo agrícola então como eu disse anteriormente a gente tem uma procura muito grande também para essa linha muitas vezes a gente quer ali aplicar correção de solo então ABC a gente consegue financiar marcação e construção de terraços implantação de práticas conservacionistas de solo e aqui uma informação bem importante eu acho que eu pulei isso, pulei um slide então aquisição de sementes e mudas para a formação de pastagem florestas implantação de viveiros e mudas florestais operação de destoca a gente consegue também implantação e recuperação de cercas aquisição e construção de reformas de bebedouros de saleiros ou coxos para sal construção e modernização de benfeitorias e instalação na propriedade rural aqui a gente consegue também fazer aquisição de máquinas implementos e equipamentos de fabricação nacional sempre qualquer linha do BNDES pessoal trata de quando trata de equipamento o Máquinas Agrícolas precisa estar cadastrado no CFI ter aquele famoso código mapa então a gente consegue pesquisar isso aí no próprio site ali do BNDES se está ou não cadastrado se é passível ou não de comercialização caso seja equipamentos importados a gente só consegue financiar também caso não tenha nenhum similar no mercado nacional então inclusive para implantação de sistemas de irrigação para agricultura e pecuária biodigestores máquinas e equipamentos para a realização da compostagem e produção produção e armazenamento de energia e aqui uma informação que eu considero muito importante que é o custeio então a gente para pensar que o ABC é uma linha voltada para investimento que quando a gente fala de investimento são que demandam uma quantidade maior de recursos que a gente tem ali um prazo maior para pagamento porém eu tenho a possibilidade de fazer dentro de um projeto da ABC limitado a 30% do valor financiado a opção de custear as manutenções a custear ter ali um recurso um pouco de giro mais rápido para a lavoura e aqui esses 30% ele pode ser até 35% do valor financiado quando destinado a implantação e manutenção de floresta comercial ou recomposição de área de preservação permanente ou de reserva legal e aqui ele vai até 40% do valor financiado então se eu tenho ali um valor de 100 mil reais até 40 mil reais eu posso utilizar claro quando vem descrito no projeto para aquisição de bovinos ubalinos ovinos e caprinos para reprodução recria e terminação ou semen também dessas espécies sempre vinculados a projetos destinados ao objetivo da linha da BC recuperação ou da BC integração então se eu tenho ali um projeto que ele é voltado para integração lavoura pecuária e eu quero utilizar parte do valor financiado para aquisição de bovinos ou semen também o BNDES ele dá essa alternativa então a gente vê também um uso bem frequente disso aí sempre nos projetos vem um valor voltado para essa finalidade e falando um pouquinho das informações gerais da BC então a gente sabe que para acessar a BC eu preciso ter eu preciso de uma instituição financeira credenciada ao BNDES eu preciso ser produtor rural a linha precisa estar com o protocolo aberto dentro do BNDES então como a procura ela é sempre muito grande a gente orienta que sempre o produtor ele vá de forma antecipada na agência geralmente a gente já consegue acatar propostas antes da virada do plano safra então a gente deixa ali estocado desde o mês 6 ali final do mês 5 para que quando vire o plano safra a gente já tenha proposta em estoque já esteja analisada e aí fica um pouco mais fácil da gente enviar para registro ali no sistema do BNDES e sair na frente para a liberação dos recursos então o que que eu preciso de documentação para acessar uma linha do BNDES para fazer o EBC então nos financiamentos que englobem sistemas integrados de lavoura pecuária pecuária floresta e recuperação de pastagem implantação de floresta comercial sistema de uso de plantio direto aqui na palha ou projetos destinados a adoção de prática conservacionista de uso e manejo de proteção de recursos naturais incluindo aqui correção de acidez de fertilidade de solo além dos documentos usuais que são esses documentos usuais pessoal geralmente é o CND que é a certidão negativa de débito o ITR da propriedade caso depois eu vou falar um pouquinho de garantias também precisa ter o ITR da garantia né CND ITR a matrícula da propriedade a gente precisa também do geocrédito ou do croquis aqui né que eu vou falar um pouquinho mais pra frente se eu não que eu me recorde agora são esses esses são os documentos principais então depois eu preciso de um projeto técnico né específico assinado por um profissional habilitado contendo obrigatoriamente a identificação do imóvel da área total precisa também do CAR o CAR a gente utiliza muito aqui pra identificação do imóvel então quando a gente tem o CAR a matrícula e o geocrédito a gente consegue comprovar ali e provar né pro BNDES pro mapa que qual é a propriedade que está sendo beneficiada o croquis descritivo apresentando as coordenadas geodésicas então é importante ter os pontos das coordenadas e histórico da utilização da área beneficiada e do projeto a ser financiado a gente precisa também dar das análises de solo né aqui análise química e física da respectativa e da respectativa recomendação agronômica então se eu tenho ali um projeto voltado pra correção do solo eu preciso ter essas análises em mãos e um projeto com uma recomendação agronômica contendo ali o teor da matéria orgânica do solo além dos itens usuais também preciso de um plano de manejo agropecuário agroflorestal ou florestal conforme o caso da área do projeto então a gente vê que de acordo com a finalidade às vezes eu vou precisar de um documento específico não é difícil né pra gente acessar esses documentos geralmente quem presta consultoria né a gente chama de ASTEC que é a figura ali do agrônomo que faz essa consultoria produtor ele já tá habituado com todas essas documentações e dá ali total apoio pra que pra que essa documentação ela chegue mais rápido na instituição financeira além do próprio especialista da instituição financeira né então hoje hoje os gerentes de negócio voltado pro público agro consegue ajudar né apoiar no levantamento dessa documentação então pessoal garantia quando eu vou acessar uma linha de crédito ABC o que eu preciso de garantia essa garantia da operação ela é sempre de livre negociação entre a instituição financeira ou associado geralmente a gente tem três tipos ali de garantia que são mais usuais a gente tem o aval a gente tem a garantia de hipoteca a gente tem a garantia de alienação esses dois últimos itens a gente chama de garantia real que é quando de fato eu levo uma matrícula ali da propriedade para deixá-la em garantia a área da garantia ela pode ser a mesma área também que está sendo beneficiada pelo projeto não tem problema nenhum mas é muito aqui da negociação entre a instituição financeira ou associada enfim o perfil do associado e tudo mais quais são os limites né para a gente acessar a linha do BNDES então tem um limite individual ali se eu Wellington tenho um CPF quero fazer um projeto posso fazer até 5 milhões e o coletivo ali de 20 milhões respeitando sempre o limite individual taxas então a gente tem aqui uma taxa especial para aquele ABC ambiental né a gente hoje tem uma taxa de 5,5% ao ano e demais finalidades para 7% ao ano pessoal é uma taxa muito baixa se a gente for comparar hoje o aumento da taxa Selic que a gente vem tendo né hoje a Selic se não me engano está 5,25 e a gente pratica aqui até 7% então a gente só consegue de fato praticar uma taxa dessa por dois motivos o primeiro é que o governo ele vem com uma equalização dessa taxa por trás e quando eu falo a equalização é que para as instituições financeiras elas não não perder né o governo ele paga parte dessa taxa para o produtor rural e também como é um recurso de repasse do BNDES né então o recurso é do próprio BNDES ele faz o repasse ao produtor rural claro sempre tendo uma instituição financeira ali no meio então prazo hoje a gente possui até 12 anos incluindo 8 anos de carência de acordo com a linha então nessa carência aqui não tem pagamento da parcela em si do financiamento né aqui só pega a parte dos encargos e até 5 anos aqui se a gente for utilizar ali até aqueles 40% que eu comentei anteriormente que é para aquisição de bovinos bubalinos ovinos e caprinos para reprodução cria e terminação ou seme aqui óvulos e embriões dessas espécies então aqui a minha primeira parcela quando eu tenho esse tipo de finalidade dentro do projeto ela deve ocorrer em até 12 meses após a contratação pessoal pagamento ele é sempre em parcelas anuais tá então se eu contrato agora em 2021 eu vou ter o primeiro pagamento somente daqui 12 meses claro se eu não tiver carência se eu tiver carência eu não faço pagamento específico da parcela somente dos encargos e aqui também para as demais finalidades o mais comum é ter 10 anos e 5 de carências para os demais itens então por que parcela anual principalmente pelo fluxo de caixa produtor a gente sabe que produtores rurais geralmente eles optam por parcelas semestrais ou parcelas anuais que quando tem ali o fluxo de recebimento da safra e eu comentei um pouquinho que o BNDES principalmente aqui para as instituições financeiras ele é sempre com emoção então é sempre uma correria é sempre uma rotina muito maluca nos meses que antecede essa virada de ano safra até mais ou menos ali o mês 10 no ano safra de 21 22 a gente estimou que os recursos do BNDES ia durar mais ou menos até o mês 11 tá pessoal isso aí analisando a série histórica né dos outros anos safras porém não foi isso que aconteceu a gente teve uma alta procura uma alta uma alta demanda de estoque então a gente viu ali no final do mês 5 vários produtores já indo procurar as instituições financeiras para poder começar o andamento nessa proposta e a gente percebeu essa alta principalmente devido a tendência de aumento da Selic então se eu tenho uma tendência de aumento de taxas a curto prazo com certeza o produtor ele vai procurar a melhor alternativa que seria uma linha do BNDES né com uma taxa subsidiada então tendo essa tendência de alta já tivemos uma procura muito grande então em cerca de um mês depois do lançamento do plano safra a gente já começou a sofrer com algumas linhas aqui as linhas que mais saem e hoje atualmente no começo do mês 10 a gente tem poucas linhas aqui à disposição a boa notícia é que quando a gente não tem uma linha do BNDES à disposição a gente consegue alternativas também subsidiadas pelo governo que hoje a gente se chama de poupança equalizada muitas vezes ele não vem com o mesmo prazo de pagamento aqui do ABC ou a mesma taxa praticada pelo ABC mas ainda assim se a gente for comprar o crédito comercial ou a outras alternativas do mercado a gente vê que é uma taxa bem competitiva né então aqui hoje a gente não tem linha do ABC demais finalidades abertas né então hoje a gente só tem linha do ABC ambiental então ABC ambiental aqui relembrando é para adequação regularização das propriedades rurais frente à legislação ambiental inclusive recuperação de reserva legal de áreas de preservação permanente recuperação de áreas degradadas implantação e melhoramento dos planos de manejo florestal sustentável então temos aqui ainda 24 milhões voltados para ABC ambiental que corresponde a 87% de disponibilidade da linha o ABC demais finalidades que engloba todas as nove finalidades que eu falei anteriormente a gente não tem mais está com o protocolo fechado o Inovagro que é quando traz inovação no campo né então ah eu quero fazer a implantação de um aviário com uma tecnologia diferente um dark house e eu não possuo isso ainda na minha propriedade ou qualquer outra inovação a gente consegue colocar no Inovagro também está com o protocolo fechado e aqui outra linha sustentável seria o Proirriga Proirriga hoje também a gente está com o protocolo fechado que é voltado aqui para irrigação o que a gente tem em aberto recebemos a notícia ontem à tarde que o Mudderfrota também está fechado o Mudderfrota ele é voltado para aquisição de máquinas equipamentos novos e usados de forma isolada e aqui também o Mudderagro que é voltado aqui mais para construção de benfeitorias ainda está aberto e temos linhas pessoal para Pronaf só explicando um pouquinho o que são esses Pronafs hoje a gente divide o enquadramento do produtor em três faixas o Pronaf que a gente chama de produtor familiar ele tem que ter uma renda anual bruta de até se eu não me engano hoje está em 500 mil reais a gente tem o Pronaf que vai até 2 milhões e 400 mil reais anual que é considerado um médio produtor e acima de 2 milhões e 400 mil reais é enquadrado como demais então hoje a gente tem programas específicos voltados para Pronaf programas específicos voltados para Pronaf e programas específicos voltados para o público demais quando a gente fala em Pronaf especificamente a gente vê que tem um incentivo ainda maior por parte do governo então a gente tem taxas extremamente baixas eu chego a ter Pronaf aqui com 3% de taxa anual então se a gente for para pensar uma Selic a 6,25 a gente está impressionado a 3% no Pronaf que é de fato para dar total apoio para o produtor familiar para que ele tenha uma política agrícola bem bacana e também agora a gente viu um piloto para o seguro então hoje a gente tem aqui um seguro para esse público Pronaf desde que vinculado a uma operação de crédito de recursos controlados onde o governo ele entra ali com uma subvenção de até 60% então tem a possibilidade do governo federal pagar até 60% ali da contratação do seguro agrícola pessoal o que eu tinha para falar para vocês de BNDES de ABC era isso fico a total disposição aqui para para dúvidas e tendo dúvidas mais específicas também a gente tem um time nas agências que a gente chama de especialista agro que fica a total disposição para atendê-los e sanar essas dúvidas aí beleza Júlio beleza muito obrigado pela sua participação então vamos ver aqui nós tivemos um monte de perguntas eu já separei fiz as primeiras vou fazer primeiramente para o Diogo e depois eu passo para você Wellington você me deu uns sustos aqui com os valores que são liberados que nossa senhora eu ainda vou querer o desse quando eu crescer então vamos começar aqui com o senhor vamos começar com o senhor Diogo eu Júlio Colella vulgo eu eu vi naquela tabela que você mostrou sobre as ORTs e não está mais eu vi que não apareceu a Guaira Sá aqui perto de Paranavaí ela não está mais funcionando e depois você mostrou uma foto de um passo degradado faltou só aquele escupinzeiro no meio do passo para finalizar como ele degradado também perfeita o Júlio essa eu tirei um print do site da rede de integração eu acredito que não está atualizado com todas as ORTs possíveis que eu sei de outras ORTs tanto no Estado Mato Grosso do Sul São Paulo que eu conheço que elas não aparecem ali então acho que é falta foi mais a questão da atualização mesmo do site que o que só exemplificar que existe outras que existe unidades de referência onde o produtor pode buscar alternativos de conhecimento uma vez eu peguei uma foto um mapa da Coca-Mar que ela mostra que estão as URTs perfeito na hora que eu olhei aqui lá eu fiquei Ricardo Mariano boa noite Diogo a respeito da agrofloresta existem medidas para minimizar os danos aos produtos agrícolas nas agroflorestas por animais silvestres sem prejudicar a fauna silvestre e o ecossistema da agrofloresta deixa eu ver normalmente assim a agrofloresta a gente está não sei se eu entendi muito bem ele está querendo dizer com relação a lavoura e floresta junto talvez isso mesmo que daí ele fala assim por exemplo um animal silvestre entra ali e destrói uma área não estamos falando de javaporco pelo amor de Deus aquele negócio lá dentro da experiência que eu tenho falando em animais silvestres tirando a exceção dos javalis dos porcos do mato eu nunca vi nenhum relato de produtor que tenha floresta também no seu sistema de produção sobre animais que causam danos a não ser esses que estão de forma desequilibrada no ecossistema mas no geral não existe ou se existir eu desconheço tal situação de danos por animais silvestres que fazem parte normal da fauna da região Ricardo faz a seguinte pergunta Diogo em relação e LPF integração lavoura pecuária floresta quais as perspectivas de adoção desse método na região noroeste do Paraná e no pontal do Paranapanema embora seja algo que parece muito bom mas ele é muito pouco empregado pelos pecuaristas ótima pergunta eu diria que o que pode tornar vamos dizer assim ou retomar essas áreas como produtivas e de forma sustentável é sim o sistema de integração o que acontece ainda existe muita resistência por parte de produtores eu diria mais por parte de pecuaristas que vem de uma tradição muito antiga e tem uma certa resistência porque o pecuarista ele não está acostumado a correr riscos como agricultor Diogo é uma coisa que eu falo para os meus alunos meu bisavô fazia assim meu avô fazia assim eu faço assim ai de você se não fizer igual é isso aí eu falo isso para os meus alunos é muito estranho o pecuarista é pior ainda é mais difícil ainda é um tradicionalismo muito grande e eu falo que dificilmente e assim dentro do que eu acompanho Júlio dificilmente algum pecuarista quebrado entra no sistema porque ele já quebrou ele não tem mais a visão empresarial esse cara ele vai sair ele vai começar a vender a propriedade parte da propriedade a lotação animal começa a cair e ele aos poucos vai se desfazendo se ele não tiver um sucessor e que ele dê a liberdade de trabalho para esse sucessor com certeza ele vai sair do sistema eu falo assim hoje a gente vê também pecuarista como exemplo Carlos Viacava que já tem uma idade avançada e só que a visão empresarial que tem de trazer o negócio de tratar como uma empresa e não assim a gente sabe que as propriedades antigas elas tinham aí uma uma qualidade de solo e tal então ela tinha uma certa produtividade e a gente pega essas regiões como a nossa ideia de solo noroeste pontal do Paranapanema são regiões de solo solos arenosos com altas temperaturas que sofrem um processo de degradação mais rápido então é e hoje se o pecuarista ele fizer a conta na ponta do lápis ainda mais hoje apesar da pecuária ter melhorado muito preço do gado a pecuária sozinha para pagar essa conta de reforma a conta não fecha é difícil fechar talvez ela empate aí hoje no patamar que está mas hoje uma tonelada de adubo aí de um fosfatado ela está mais de 3 4 mil reais a tonelada como é que você vai fazer operações de correção preparo convencional eu falo assim alternativa que eu tenho o que o que precisa é a quebra de paradigma é o produtor que eu falei lá no começo da apresentação o produtor ele entra no sistema depois de anos de 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 vamos dizer assim de namoro com outras propriedades que vem fazendo eu falo que é a é a invejinha boa lógico do vizinho pô meu vizinho está fazendo diferente que eu não posso fazer também é isso que desperta a curiosidade o interesse do produtor em sair não sei que ele não tenha mais interesse ele não tem sucessor eu tenho eu tinha eu tenho um caso que eu dava consultoria lá na região um produtor de idades mais de 70 anos não não tem sucessor ele tinha uma propriedade de 50 alqueires e ele falou Diogo eu não vou fazer soja e eu não quero nenhum arrendatário quero que você me dê uma alternativa para reforma de pasta eu falei nossa agora vou ter que inventar a roda mas enfim eu falo quando a gente pesquisa a gente busca a alternativa a gente fez um trabalho nessa propriedade eu até ia apresentar também mas devido ao tempo acabei tirando a gente fez uma reforma de uma área pequena de 6 hectares onde 3 hectares foi preparo convencional e 3 hectares a reforma plantio direto pasto sobre pasto então foi até um trabalho um TCC de um aluno que na época fazia estágio comigo com orientação do professor doutor Edmar Mouro que é um grande entusiasta da integração também e no trabalho a gente fez a reforma 3 hectares preparo convencional com corporação de calcário e tal fosfatagem e na área de plantio direto era o mesmo talhão só dividimos uma área de secagem e na mesma área de preparo no plantio direto só foi feito duas de secagem aplicação do calcário superficial e na semeadura com uma semeadura de tribo a gente fez a operação colocamos o adubo e a semente na linha a avaliação que o aluno fez olha o impacto uma economia da época de em torno de 670 por hectare só em operação e insumo e a produtividade e aí o que que isso além da economia teve diferença de produtividade no capim teve nós tivemos há dois meses dois meses após a implantação foi feita avaliação de massa na área de plantio direto nós tínhamos três vezes mais matéria seca por metro quadrado do que na convencional então três vezes mais matéria seca quer dizer o que três vezes mais lotação capacidade de lotação fora que eu não tinha invasão de planta daninha enfim capim em uma altura maior número de perfilho foi fantástico esse trabalho e aí quando o produtor viu essa economia a reforma mais o ganho que ele tem na capacidade de colocar mais animais ele investiu numa semeadorinha zero só pra fazer o serviço de reforma de pastagem na propriedade ele falou não mexo mais em terra não uso mais grade e eu só vou fazer semeadura direta pasto sobre pasto então assim ele foi um salto ele falou assim pra mim isso não era eu consigo fazer isso então ele falou não quero investir maquinário pra plantar soja e outras culturas não quero arrendatário na minha fazenda eu quero alguma coisa diferente a gente levou e conseguiu então assim alternativa que precisa quebrar paradigma e como que quebra é conhecendo outras realidades e tem muita eu falo assim tem muita coisa muito perto da gente do produtor aqui da região que tem que ter é o interesse dele de buscar informação que informação hoje você digita no google ela explode né o 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 é o produtor procura o fácil e não correto é perfeito e a integração ela não tolera erro tá eu já já vi casos de produtores que entraram no sistema é não seguiram a orientação técnica querendo fazer o mais fácil e esses mesmos produtores dão como ah isso aí não funciona peraí você seguiu a orientação então assim não vai funcionar se você não tiver uma orientação técnica de qualidade e não segui-la né e eu falo começa pequeno começa pequeno começa com cinco alqueires na propriedade com alguma outra alternativa de cultura fazendo qualquer outra coisa mas começa o importante é começar e familiarizando com isso e o produtor que entra e faz certo faz de forma correta ele não volta atrás eu não vi uma propriedade que seguiu orientação que ela desistiu do projeto muito pelo contrário quem faz segue orientação técnica que está bem assistido essa pessoa você vê uma transformação tão bonita dentro da propriedade de estrutura de casa de maquinário da própria fazenda beleza que fica fazendo é fantástica é apaixonante eu sou eu fiz eu sou apaixonado por integração agora pecuária João Vitor Diogo boa noite a mandioca seria uma boa cultura para ser implantada na ILP só adiantando João aqui em Paranavaí no IDR antigo IAPAR tem seis ou sete experimentos com utilização da mandioca em LP e LPF plantio direto tem um monte de trabalho aqui na aqui em Paranavaí bacana ótima pergunta e eu falo que qualquer cultura é excelente para começar a integração e aqui a gente tem que se atentar é com os aspectos econômicos da região no caso na mandioca é uma excelente cultura para iniciar e dependendo pode ser o que o produtor consegue isso vai depender do que ele tem estrutura para ele começar ou para ele conseguir um parceiro nós temos a mandioca que é tradicional na região então você consegue assistência técnica aqui na região você consegue fornecimento de insumos você tem quem compra a sua produção então é sim uma excelente alternativa tem propriedades pequenas e médias e grandes que plantam soja às vezes a cabeça fica fechado só no soja 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 e não é só a soja a soja tem sim o maior um dos melhores benefícios né mas a qualquer cultura é possível importante é que faça alguma coisa e qualquer cultura ela entra para viabilizar essas reformas ela que vai pagar a conta da reforma para você ter um passo de qualidade no inverno ou não para fazer essa reforma ela subsidia tudo isso aí de qualidade deixa eu só fazer uma pergunta para o Wellington o Wellington a gente estava falando agora dessa questão do 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 que pode acompanhar né eu posso por exemplo financiar mandioca pode aí ele entra como um custeio de cultura bianual né o Júlio eu não tenho por exemplo vamos supor alguma cultura que eu queira colocar ali e não não possa fazer não hoje pelo menos eu nunca vi a gente não financiar alguma cultura através do custeio então assim é bem amplo a gente consegue fazer custeio de desde HF a cana a grãos entendeu ele não entra como investimento né entra como um custeio se a cultura o pagamento vai depender do ciclo da cultura se é uma cultura bianual dois anos direto se é uma cultura no caso de um ciclo um pouco menor soja milho o pagamento pode ocorrer até 60 dias após a colheita eu posso complementar o Júlio uma coisa que tem que ter bastante atenção complementando é que eu acredito que qualquer cultura que entre dentro do zoneamento agrícola ela pode ser financiada pelo banco então a gente também tem a questão do zoneamento né da época de plantio pra região então se tá dentro do zoneamento você consegue tanto financiamento quanto seguro rural então é o produtor só não faz mesmo se ele não quiser ferramenta tem exatamente Diogo você tocou no ponto de zoneamento que é extremamente importante cara hoje isso então continuando aqui Ricardo manda uma pergunta pra você Diogo em relação ao uso racional dos recursos de uma propriedade qual é a perspectiva de difusão do uso do próprio esterco bovino na adubação das passagens visando a redução de custos e o menor impacto ambiental pelo não uso de uma adubação química digo a nível regional certo eu conheço poucas propriedades ainda que utilizam o esterco produzido dentro da própria propriedade porque se tem um confinamento que você consegue armazenar isso aí pra depois espalhar na propriedade mas o que eu já vi e que eu acho bacana que são exemplos por exemplo propriedades que tem confinamento que consegue pegar aquela água que lava as vezes o confinamento ou da mangueira pra pequenas propriedades do gado de leite hoje pessoal tem feito bastante projeto também com questão de biodigestor então hoje está sendo aplicado bastante a questão do biodigestor dentro da propriedade rural seja pequena média ou grande já vi em diversos tamanhos tudo lógico é proporcional a quantidade de matéria orgânica de ejeto que é produzido dentro da propriedade e também essa além do biodigestor também é utilizado para fertirrigação lógico que a fertirrigação ela requer alguns cuidados normalmente são consegue-se irrigar as áreas próximas porque senão o custo de bomba enfim de encanamento é muito alto e você às vezes não vale a pena todo esse investimento dependendo da distância do pasto então para as áreas próximas de confinamento normalmente ou do mangueira da mangueira onde você consegue aproveitar esse dejeto as propriedades ou elas criam um biodigestor fazem um biodigestor e começam a produzir energia a bater no custo a gerar crédito enfim e também dando um final para isso e aproveita também para fazer a fertirrigação das áreas de pastagem de outras estruturas a alternativa tem tem bastante Marcelo Pini boa noite Diogo essa achei interessante em relação a floresta poderia ser utilizado árvores frutíferas em um sistema de LPF e quais seriam as mais indicadas e deixo já o Ellington eu posso fazer o financiamento de árvores frutíferas em uma LPF no plano ABC depois o jogo responde daí você complementa com isso daí por favor ótima pergunta também todas estão sendo muito boas pode a resposta é sim pode agora a escolha da espécie de qual árvore você vai utilizar vai depender do seu interesse econômico que você quer produzir e lógico cada espécie frutífera ela vai determinar um cuidado ela tem um hábito de crescimento diferente então tem um período que você tem que manter se você já tem intenção de colocar gado nessa área você tem que saber fazer cercar bem essas árvores para que o gado não quebre ou não coma as folhas enfim não estrague então assim tem uma variação muito grande é até difícil para mim dizer para vocês quais são as mais ideais vai do daquilo que eu falei da caracterização regional por exemplo nós temos Paranavaí região forte de citros pode ser uma boa opção pode vai requerer cuidados específico para a cultura do citros então o que determina é o objetivo econômico que você tenha a Embrapa se eu não me engano a Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos eu visitei fiz um curso lá uma vez e a gente visitou dentro da URT deles eles têm uma estação lá com diversas árvores frutíferas sem foco econômico de tirar alguma coisa eles procuram aí eles estão procurando um outro tipo de resultado que é o que a biodiversidade do sistema ali que pode ser aí se você não me recordo quais o nome das frutíferas utilizadas mas eu garanto que se você entrar no site da Embrapa Pecuária Sudeste lá vai ter muita informação sobre especificamente essa área da URT com espécies frutíferas e aí para cada espécie vai ser um arranjo ou se você tem um consórcio assim eu falo outras espécies vai pode determinar um arranjo diferente falo que a integração ela não é uma receita de bolo ela tem uma variação muito grande de alternativas e a própria Embrapa ainda desenvolve muita pesquisa em cima disso porque ainda ainda tem muita informação a ser gerada muito conhecimento a ser buscado então é difícil é difícil te falar qual a melhor espécie ou qual os tipos de frutíferas que podem ir aquilo que eu falei pensar na caracterização regional se você tem objetivo econômico em cima dessa espécie o que o mercado regional pode comprar desse produto e se atentar aos cuidados dessa interação entre gado e essas espécies de árvores aí que você quer de frutíferas que você quer colocar no sistema é o Wellington é eu consigo financiar essas mudas depende Júlio depende parece que ele é agrônomo né hein em Diogo porque Wellington só pra te avisar uma coisa que a gente fala é o seguinte a primeira palavra que o agrônomo aprende meus alunos sabem que eu falo sempre isso é depende eu ouvi isso ontem cara tem uma moça que trabalha conosco que ela é professora inclusive e ela sempre fala depende mas a gente vê muito isso também quando a gente fala de linhas do BNDES né tudo depende às vezes eu tenho uma finalidade uma finalidade a um projeto que eu posso destinar três ou quatro linhas enfim mas nesse caso aí como alternativa eu vejo um próprio investimento né digamos o caso do Citro em específico investimento para a implantação da cultura e também tem depende né muito da finalidade da característica da árvore que tenha o próprio ABC integração e o ABC floresta também que seriam aí alternativas Nova Esperança está fazendo com abacate com abacate legal o Júlio tem uma propriedade no Rio de Janeiro olha olha o modelo de integração ele tem coco coco cabra cria cabra e tem gado de leite ele tem a produção ele tem a indústria dele de da água de coco que ele acaba comprando coco fora para suprir suprir a demanda ele tem eucalipto onde ele produz a lenha para atender o comércio regional e ele tem as cabras que ele utiliza do leite para vender o leite e também faz queijo né e ele utiliza e ele tem também porco olha a biodiversidade que esse cara tem uma propriedade no Rio de Janeiro se você procurar no próprio site da rede de integração tem contando o caso dessa propriedade e especificando muito bem ele tem a própria marca do leite dele é apástico com o sotaque dos cariocas apástico é fantástico é um sistema incrível parece que quanto menor o produtor mais incrível é para trabalhar eu falo para os meus alunos no TCC quando eles vão fazer levantamento diagnóstico e é fugiu o nome do e planejamento da propriedade rural eu falo para eles pelo amor de Deus pega a propriedade pequena você quer tirar uma nota alta no trabalho pega uma propriedade pequenininha você vai ver eu por exemplo a minha propriedade que eu fiz o TCC tinham 10 hectares eu tirei 9 e 8 o cara plantava até soja na área mas vamos vamos para a próxima é com certeza o Jader falando em TCC ele é o meu orientado tem que olha a bronca cadê o TCC para eu corrigir ele está assistindo ele está ele não fez isso Diogo quais as alternativas para se fazer a soja nessas áreas que você se lembra uma hora que você mostrou fraca sim então como é que eu faço soja nessas áreas fracas você disse que isso é possível como é que eu faço isso tem uma série de fatores que a gente tem que levantar e eu falo assim a gente tem que sempre pensar qual a melhor estratégia para diminuição de riscos de produção nessa área então assim tem áreas que realmente são inviáveis mas tem áreas que por baixíssimo teor de argila às vezes você não consegue financiamento nem seguro pelo tamanho do risco mas pegando a nossa região com áreas de 6, 8% de argila que eu já trabalhei bastante trabalho ainda o imprescindível é palhada palhada de qualidade então tem que ter palhada uma boa correção de solo do perfil de solo porque se a gente sabe que nós temos uma condição estamos numa região uma travada opa tá me ouvindo ouvindo bem agora me ouve bem voltou beleza vou iniciar de novo então tem que tomar bastante cuidado para tomar bastante critério porque assim nós até para áreas de alto risco é difícil às vezes você conseguir seguro agrícola e até mesmo financiamento dependendo o risco né mas eu diria assim que áreas isso aí cabe a nós construtores identificar esse risco e também não expor o produtor a isso então assim pensando nos cuidados né palhada 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 de qualidade né então eu falo que é o melhor seguro que o produtor pode ter é a palhada né saber manejar bem essa palha a outra questão é que o perfil de solo dessa área esteja corrigida né que você não tenha presença de alumínio não tenha compactação nessa área para que para que a raiz da soja possa buscar em profundidade vamos dizer assim dentro dali na caixa de água né vamos dizer do solo que ela possa acessar essa maior parte da caixa de reserva de água de solo então eu diria que é segredo palhada e o perfil de solo corrigido que dê condição da raiz de soja aprofundar né é para vocês terem ideia a soja é uma cultura eu acho que é uma cultura tão fantástica que em torno de 60 a 70% da necessidade de água dela ela busca abaixo dos 40 centímetros então se você não tem uma condição de solo para raiz buscar conseguir acessar essa caixa dificilmente você vai conseguir ter boas produtividades então uma área bem preparada né que eu me refiro até mesmo no plantio direto com correção antecipada uma adubação correta plantar com botinha para já auxiliar a soja né a quebrar um pouco dessa barreira e facilitar o crescimento dessa raiz é fundamental lógico a busca por cultivar que seja adaptado para aquele tipo de solo para o tipo de clima que tolere mais estresse hídricos que é comum para a nossa região né essas essas janelas né de de veranicos né então e hoje nós nós temos aí mais de dez dez cultivares que podem coisa que há cinco anos talvez há cinco a oito anos atrás nós não tínhamos hoje a gente tem opções eu diria assim de balde para que possa que se adaptam muito bem e possam entregar segurança e estabilidade para o produtor é buscar conhecimento é é o que as propriedades vizinha estão fazendo quem planta na mesma situação quais os cultivares que usam como que é feito as correções dessas áreas enfim é buscar informação regional mesmo para embasar e você poder levar a melhor solução para o produtor com menor risco imagina eu estou fazendo a homologação para fazer a análise do bio a essa fantástico imagina fazer uma área dessa que você falou deve ser coisa de louco fantástico a semana que vem a semana que vem eu acho que a gente dá o laboratório que eu ajudo provavelmente vai homologar semana que vem eu já fiz o curso agora eu vou homologar com eles lá com a professora Ieda vamos ver pessoal se eu trago a professora Ieda para dar uma palestra aqui para a gente a mulher é incrível viu é incrível ela é fantástica fantástica é o 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 uma letra nova. É, tem bastante cuidados aí, mas eu diria que os principais, só elencando os principais cuidados, primeiro, escolha do cultivar, cultivar de milho ideal ou de sorvo, que forneça melhor qualidade. Colheita no tempo certo, no ponto de colheita ideal, para poder ensilar, compactação e fechamento de silo, e talvez uma inoculação para acelerar o processo aí de fermentação, né? Então, esses são os pontos principais, mas é o que o professor falou, cabe uma palestra de uma hora ou mais, até só sobre esse assunto. Se vacilar, se vacilar, é um bimestre, ainda dá para cobrar prova ainda. Tá, sem sombra ainda. O Waldemir Paganini, qual é a principal, Diogo, qual que é a principal dificuldade que você vê para implantar o sistema em uma propriedade, para convencer ou mostrar para o produtor que é uma boa alternativa? É que o que ele conversou, né? Da velha fofoqueira, né? É, é, o que melhor convence o produtor é o vizinho dele tá melhor que ele. Não tem, não tem outra coisa. É a teoria da velha fofoqueira. Isso aí, não adianta, eu falo assim, por experiência própria de quase 10 anos, eu, particularmente, eu nunca convenci um produtor numa conversa, não, amanhã eu vou começar a fazer integração. Esquece, o que convence, o produtor toma a decisão de entrar no sistema dois a três anos depois de que ele começa a namorar as propriedades vizinhas, a visitar dia de campo, para aparecer palestra. É natural esse processo, é a quebra de paradigma dentro da própria cabeça dele. Agora começam as perguntas para o Wellington. Wellington, um tal de Júlio Colella, também conhecido como eu, existe uma linha de financiamento, que nem assim um Pronax ABC para pequeno produtor, e vamos supor que uma cooperativa de pequenos produtores, que é o que muito acontece aqui na região do Paranapanema, que daí o Ricardo vai fazer uma pergunta mais ainda específica. Eles não podem fazer esse financiamento? Porque são áreas de 20, 10 hectares, e daí, como são áreas contínuas, né? A cooperativa, por exemplo, pode fazer, ou eles vão ter que se unir e fazer? O Pronax mais próximo que a gente vê, perto do ABC, o Júlio, é o Pronax Bioeconomia, e também a gente tem o Pronax, que a gente chama de faixa 2, né? Que é o Pronax Mais Alimentos. O Mais Alimentos, ele é uma linha ampla. Você vai ver que quando a gente fala de Pronax, a gente não tem tanto detalhamento assim como no DMAIS e no Pronamp. Então, basicamente, o Pronax Bioeconomia e o Pronax Mais Alimentos, depende da finalidade que ele vai utilizar, né? Ele vai conseguir enquadrar sim, mas tudo que enquadra no ABC, a gente consegue enquadrar no Pronaf, em alguma dessas duas alternativas. Inclusive, dependendo da cultura, a gente consegue até cadastrar na... contratar nesse Pronaf Faixa 1, que é uma faixa de 3%, né? A gente tem algumas culturas ali de subsistência específica que consegue fazer nessa de 3%. E sobre o PJ, no caso de cooperativa de produção, depende do porte, tá? Se a cooperativa, ela tiver DAP, ela for enquadrada como uma empresa que a gente chama de agrofamiliar, a gente consegue também acessar as linhas do Pronaf. E caso for uma cooperativa de forma de... de um porte maior, a gente tem duas linhas, depende da finalidade também. A gente tem uma linha que chama Empresas do Agro, específica para atendimento de empresas ali, que começa com o Kinais Arum, que a gente enquadra no agro. E também ela consegue acessar as linhas do BNDES. Então, hoje a gente consegue fazer um ABC para PJ sem problema nenhum. Até o Ricardo coloca aqui, ó. Na minha região, é na faixa de 5 a 17 hectares os assentamentos. Então, não pode ser menor ainda, né? Cadu de leite, principalmente. Detalhe importante é a questão de assentamentos, tá? E vai muito da política da instituição financeira, porque quando a gente fala de assentamentos, acaba envolvendo risco maior devido à documentação. Mas caso, tem que tomar um cuidado ali, um pouco maior. Tem que analisar muito caso a caso, mas caso já esteja, de certa forma, regularizado, a gente consegue atender sim. Vou só fazer um negócio aqui. O Ricardo Mariano manda para você aqui, Diogo. Muito obrigado pelo resumo sobre as assilagens. Estou começando a agronomia agora e é um mundo novo para mim. Gratidão. Bacana. Fico feliz de poder ter auxiliado. Que sirva de norte aí para continuar pesquisando mais informação. Parabéns pela dedicação e interesse aí na palestra e em adquirir conhecimento. Continuando, Wellington. O Ricardo faz aquilo que eu te falei, que ele ia completar aquela pergunta que eu te fiz. O Ricardo, eu falo o seguinte. Na minha região, Pontal do Paranapanema, tem pouco assentamento ali naquele lugar. tem como base, principalmente, os assentamentos de reforma agrária. Existe alguma linha de financiamento específico para o setor ou eles devem se integrar nas demais linhas de crédito? Eu acho que foi aquilo que você respondeu agora há pouco para a gente. Perfeito. Não tem uma linha específica para assentamento. Ele enquadra na linha comum. Mas assentamento é algo muito particular. Então, tem que observar ali, às vezes, a política de crédito da instituição que está fazendo. o atendimento e também analisar a questão da documentação. Se ele já vai conseguir emitir toda a documentação necessária para poder acessar o crédito. Por se tratar de recursos controlados, tá, Júlio? E essa é a principal questão. Porque quando a gente fala de recursos controlados, é aquele recurso que tem ali um subsídio por parte do governo. Então, por isso que é um pouco mais criterioso. E não menor, mas a última questão do dia. Wellington. Então, olha aqui o legal que ele colocou aqui. Ambas as palestras realmente se completam. Trazendo luz sobre o sistema LPF. Excelente. Então, aqui mostra para vocês dois. Foram, né? Uma palestra muito boa. É. Primeiramente, muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Wellington. Então, deixa aqui a palavra, Diogo, para você fazer um encerramento seu aí. Por favor. Eu que agradeço, Júlio, o convite mais uma vez. Fazia muito tempo que eu não compartilhava conhecimento, até devido à pandemia aí. Eu confesso que eu senti falta disso, né? Que essa interação aí com outros palestrantes, com alunos, isso aí enriquece bastante a gente também e faz a gente correr atrás de mais informação, né? Para se preparar para uma palestra dessa. Então, parabéns a você, a universidade, pela iniciativa, por tudo que você me falou aí, né? Nós temos pessoas até em outros países participando aí. Seis dos Estados Unidos. Olha só que fantástico, né? Deixa eu passar aquela contagem que eu te passei. Deixa eu dar uma atualizada. Agora, real time, nós estamos com poucos, né? Sabe, eles assinaram a lista de presença, ó. Sim, sim. Azaro, 31 só agora. Mas o pico nosso foi de 289. Para uma sexta-feira, né? Tá bom, tá excelente, tá excelente. Tá ótimo. E, assim, obrigado pelo convite, fico feliz, espero ter enriquecido de alguma forma aí para alguém, ter contribuído e meu contato eu deixei, depois se alguém, passei no slide, se alguém precisar, fica à vontade aí para entrar em contato e tirar mais alguma dúvida. Para mim foi uma imensa satisfação poder compartilhar um pouco do conhecimento e parabenizar também nosso amigo aí que trouxe essas informações que enriquecem ainda mais, né? Que é o que o produtor precisa, que é uma das coisas que falta não, né? Tem, mas falta o conhecimento para ser o pontapé para ele tomar coragem aí e buscar. Fazendo tudo certinho, Júlio, não tem volta. Eu falo que a integração é um caminho sem volta para quem faz bem feito, né? E é o futuro aí para atender toda essa demanda por comida, né? Por preservação ambiental sem, né? E de forma sustentável. Então, parabéns aí mais uma vez e obrigado pelo convite. Parabéns aos alunos também que fizeram excelentes perguntas aí. Parabéns mesmo. E, Wellington, por favor, deixar suas considerações finais aqui. Perfeito, Júlio. Só agradecer, agradecer à universidade, agradecer a você e ao Diogo também pela excelente palestra, né? Agradecer todos os que tiveram presentes aqui conosco. Foi um prazer compartilhar um pouco do conhecimento, né? Nessa sexta-feira. Espero ter contribuído. E fico também à total disposição. Então, caso tenham dúvidas ou tenham curiosidade, basta procurar alguma das agências do Cicredito que a gente sempre vai estar por lá. Sempre disposto a atender, sempre disposto a fomentar o crédito rural, porque quando o produtor vai bem, eu falo que toda a cadeia vai bem, as instituições financeiras vai bem, os profissionais da área vão bem. E é isso que a gente precisa e é isso que a gente sempre busca, né? Construir, o Cicredito tem um propósito que é sempre construir juntos uma sociedade mais próspera e a gente sempre vai apresar por isso. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Desse modo, gente, infelizmente, encerramos o dia e também encerramos a Semana Acadêmica de Agronomia. Espero que tenha sido de utilidade para vocês quando nós falamos sobre a mandiocultura, falamos sobre o plantio de cana, falamos sobre a citricultura e fechando hoje com a bovinocultura. São as quatro principais culturas que nós temos aqui na nossa região e que mantém muita gente até hoje. E já vou avisando para vocês, já estou com a ideia para o ano que vem. O ano que vem nós vamos falar das novas culturas que a gente pode colocar aqui na região noroeste. O futuro da região noroeste, junto com essas quatro principais que a gente tem. Então, desse jeito, deixo aqui meu muito obrigado aos senhores, as senhoras e as senhoritas. E até uma próxima palestra, gente. E vou avisando nas mídias sociais, caso a gente tenha alguma palestra, tá bom? Até mais, senhores. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.